O seu ponto de vista é o mesmo que o meu, contra essa ideia de liberar as armas no país e posso citar aqui também o senador Stibson, né? Eu guardei muito aquela frase que ele disse no plenário, que um cidadão brasileiro poderá ter 5 mil balas na sua casa, poderá ter uma série de armas na sua casa e fiquei assustado inclusive vendo nos programas de TV, inclusive em fuzil, só estão medindo qual é que vai ser a potência ou não de fato é assustador num país como o nosso, onde a violência impera uma violência como está e não tem como não falar, porque eu falei na tribuna, deu o presídio de Manaus esse, né? que 55 pessoas foram assassinadas lá, entre eles, uma briga de milícias, enfim, de organizações e que a polícia não pôde fazer em tese nada, né? Calculem no dia a dia das ruas, das praças, dos colégios, dos aviões, como estava previsto as pessoas andarem armadas, numa briga de futebol, uma briga de vizinho, uma briga no acidente de carro eu digo uma briga, um litígio, uma discussão, né? Tu sabendo que o outro pode estar armado, tu vai te prevenir também alguém falou no plenário, acho que foi o senador Girão também, a história do cofre, né? o bandido entra na casa para assaltar até o cidadão ir lá abrir o cofre para pensar e se defender ele já levou bala, digamos, há alguns minutos já, né? então a violência, no meu entendimento que milito nessa área de direitos humanos só vai aumentar só vai aumentar num país como o nosso, como eu repito o caso das mulheres, né? que cada dia três mulheres são assassinadas nesse país calculem com a liberação de armas qualquer momento, dê uma discussão qualquer então por isso a preocupação e eu encerro aqui, só estou comentando isso fazendo um comentário rápido em cima da sua fala dizendo que eu entendo que essa é a primeira de muitas audiências o próprio Ministério da Justiça que está aqui, assessor do Ministério eles disseram que hoje devido à delicadeza do tema a abrangência e a repercussão eles, nessa eles não puderam mandar um representante mas na próxima que vamos combinar que, V. Exª, vamos revezar a própria presidência inclusive hoje e nas próximas também nós teremos outras, com outros convidados porque esse tema é um tema que interessa para todo o povo brasileiro mesmo aqueles que querem as armas e os que não querem e aqueles que são da paz, são pacifistas, né? mas os convidados é que tem que falar nós falamos todo dia na tribuna desse tema, inclusive por favor, Leonardo Santana, a palavra é sua é 10 minutos com mais 5 mas sem nenhuma rigidez por parte aqui da presidência pretendo ser breve bom dia todas as pessoas que acompanham essa audiência eu quero saudar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim também saudar as pessoas presentes na pessoa do senador Eduardo Girão e bom o senador já me apresentou vou reapresentar eu sou Leonardo Santana eu sou assessor de advocacy da Rede Justiça Criminal a rede é um coletivo de 8 organizações de direitos humanos e que, dentre outros temas está preocupada com o atual decreto que é o 9797-2019 a respeito da política de armas no Brasil antes de adentrar o tema específico nós temos observado senadores que algumas características comuns de forma mais recente na tramitação tanto de projetos de lei em matéria penal de justiça criminal e segurança pública quanto de políticas públicas nessa área que é a ausência de estudos prévios de impacto social e orçamentário dessas propostas e ou se tem tramitações aceleradas onde boa parte dos senadores sequer conseguem participar e parlamentares em geral quanto também o fechamento para a participação da sociedade civil então esse decreto de armas ele vem também nessa linha sem qualquer debate prévio sem qualquer anúncio prévio de que seria realizado na forma que foi feito e a nosso ver usurpando a função do legislativo na medida em que amplia as hipóteses possíveis de arma de porte e posse dentre outras medidas anteriormente previstas pelo estatuto do desarmamento que é uma lei bom o estatuto do desarmamento ele inaugurou uma política responsável de controle das armas e munições no país e ele também trouxe um conceito que é o conceito da efetiva necessidade para como uma condição indispensável para a compra de armas e munições então quanto a possibilidade de andar armado nas ruas a lei estabeleceu que o porte ele é uma exceção o porte ele estava garantido para agentes de segurança pública e as demais pessoas de forma fundamentada individualmente considerada a necessidade do porte de arma decorrente da ameaça de uma situação profissional que deveria estar ser considerada de forma individual na contramão dessa linha já consagrada pois extenso debate com a população extenso debate dentro do legislativo que originou o estatuto do desarmamento o atual decreto ele vem colocando já enumerando 19 categorias que se presume tenham a necessidade de utilizar armas essa presunção por exemplo ela foi estendida a advogados eu sou advogado hoje nós temos só cadastrados na OAB cadastro ativo mais de um milhão um milhão e cem mil advogados em todo o país então de forma presumida toda essa categoria terá acesso a posse e porte de arma bem o decreto ele também estabeleceu as quantidades máximas e mínimas máximas de armamento que cada categoria vai poder adquirir então por exemplo nós temos atiradores podem comprar até 60 armas caçadores podem comprar até 30 armas eu vou provocar mas é para tu como tu conhece o tema muito mais que eu porque vocês estudaram a matéria com a profundidade para essa palestra quando você fala caçador pode até quantas armas os caçadores podem até 30 armas mas é uma associação não um só um só um só mas tem números maiores aqui ainda então vai que eu já tenho acessado com isso um só um pode ter quantas armas repita nesse caso aí caçadores até 30 armas 30 e o outro que você falou e atiradores até 60 60 armas essas quantidades elas são exorbitantes e não há no decreto nenhum considerando ou nenhuma fundamentação que justifique essa quantidade então quantidade estabelecida de forma a nosso ver arbitrária o descompasso ele também é observado com relação a munição então nós temos uma previsão no decreto de que por exemplo os agentes de segurança pública poderão comprar em nome próprio munição sem limite de quantidade ainda não está previsto não há limite de quantidade desde que ele afirme fundamento de que é para uso institucional o que é um completo contrassenso porque é competência do Estado esse exagero que eu comentei que o capitão estivis que ele é contra também que ele falou no plenário que é 5 mil é muito mais é sem limite sem limite 5 mil é para uso arma de uso permitido para o cidadão nessas categorias nessa 19 categorias ali é 5 mil fora dali é sem limite isso se quiser ter um exército no fundo do pátio pode ter para agentes de segurança pública que compre a munição com o objetivo de utilizar institucionalmente o que é um contrassenso porque as munições adquiridas pelos órgãos de segurança pública elas devem ser marcadas com um código de lote para restabilidade então isso vai com certeza solapar a possibilidade de controle dessa munição e também os órgãos de segurança pública eles têm planejamento para compra de armamento então eles sabem exatamente quanto comprar de acordo com as necessidades então não tem como equacionar isso se o particular pode adquirir sem limitação normalmente o órgão compra e distribui para aqueles que atuam no órgão exatamente ele comprar exatamente então por exemplo são 5 mil munições hoje de acordo com o decreto de uso permitido para arma com dessas 19 categorias né qual era o valor anterior 50 munições por ano então o decreto ampliou em 100 vezes a quantidade de munição esse amplo acesso ao armamento a munição e as armas eles fragilizam muito o já precário controle sobre a destinação e o acompanhamento dessa utilização então não há no decreto nenhuma previsão de que os departamentos da polícia federal ou do exército irão ser equipados para atender a nova demanda de armas e de controle de munição no Brasil também há uma outra medida que o decreto prevê e que flexibiliza de forma indevida o rastreamento da munição que é com relação a compra então o partículo antes na previsão do estatuto do desarmamento no ato de venda o próprio logista informava ao órgão responsável pelo rastreamento que foi feita a compra foi feita aquela venda dessa vez não senador o decreto prevê que o próprio particular que compra a munição ou a arma ele vai ele tem um prazo de sete dias para fazer esse registro junto aos órgãos de controle o que para nós também é mais uma possibilidade de que haja aí nesse período um descaminho para usos ilícitos bom também tem outra questão que é com relação a validade do registro do porte que no estatuto do desarmamento é de cinco anos e agora com o decreto passa para dez anos essa previsão para nós também ela é totalmente incompatível inclusive com outros prazos como da CNH por exemplo a licença para dirigir ela tem um prazo de cinco anos onde os requisitos eles são novamente avaliados então pelo prazo de dez anos quando você chega mais para o final desse prazo é muito possível que aqueles requisitos autorizadores da concessão do porte para compra de munição eles tenham caído por exemplo você tem áreas rurais que em cinco anos passam por um processo de urbanização com condomínios que quem passa ali não acredita que foi uma área rural um dia então o sujeito ele pode se mudar sair da área rural vir para a área urbana caindo o requisito da compra ele pode perder a condição eu sou advogado eu posso passar por um processo administrativo e perder a minha carteira quando que vai ser reavaliada as condições para o porte ao final de dez anos a condição psicológica do sujeito pode se alterar com muita facilidade então esse prazo ele mais uma vez vem com um conjunto de medidas que o decreto prevê que fragilizam o controle sobre armas e munições um outro ponto também dentro dessa fragilidade é a revogação do dispositivo que dava o ministério da justiça e ao ministério da defesa a competência para regulamentar colocar as regras de transporte de armas em aeronaves então essa competência ela passou para a ANAC e ao nosso ver é bastante preocupante porque o ministério da justiça independentemente da gestão do executivo que esteja no momento sempre foi um ministério com a capacidade de diálogo interministerial muito grande com uma competência para também gerir e harmonizar a legislação com os regramentos do executivo à luz das convenções internacionais tratados de direitos humanos e normas e pactos internacionais que falam sobre esse tema e aí não sabemos presumimos que não que a ANAC tenha essa expertise e possa tratar do tema com a profundidade que o ministério da justiça e o ministério da defesa vinham atuando e nós temos eu falei de pesquisa e dados empíricos nós temos algumas pesquisas que comprovam que a colocação em circulação de armas aumenta exponencialmente a violência letal o Instituto Soda Paz realizou algumas pesquisas em parceria com o ministério público de São Paulo e depois com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e uma das conclusões é de que a reação armada raramente é eficiente na maioria dos casos e costuma agravar o evento de violência transformando um roubo em um latrocínio ou em um homicídio em 2006 perdão a CPI do tráfico de armas na Câmara dos Deputados solicitou rastreamento de 34.448 armas apreendidas no Rio de Janeiro segundo o relatório abre aspas uma grande amostragem que não deixa dúvida sobre as características da maioria das armas e como passam elas do mercado legal para a ilegalidade do crime então 80% das armas apreendidas no Rio de Janeiro vinham do próprio mercado nacional ao contrário da visão de que as armas utilizadas por organizações criminosas vêm todas do Paraguai não essa pesquisa detectou que no Rio de Janeiro as armas apreendidas 86% vinham do mercado nacional desse total que veio do mercado nacional desses 86% 68% foram vendidas por lojas autorizadas dessas que foram vendidas por lojas autorizadas 74% para pessoas físicas e outras 25% para empresas de segurança privada essas armas 75% das armas que foram apreendidas e que foram vendidas legalmente em lojas para pessoas físicas foram parar na mão de criminosos e em 2016 o Instituto Sudapaz em nova pesquisa aí considerando só a região sudeste concluiu que ao menos 61% das armas apreendidas na região eram de origem nacional uma outra pesquisa com a mesma metodologia realizada na região nordeste detectou porcentagem parecida o que nos leva a crer que se não no país inteiro pelo menos em regiões relevantes como o nordeste e o sudeste nós temos um grande contingente de armas que saem de lojas autorizadas na mão de pessoas que podiam comprar armas e que acabam por um caminho ou por outro indo parar na ilegalidade tem uma outra discussão em torno de uma fundamentação do projeto talvez um dos poucos argumentos lançados publicamente por quem defende o projeto é no sentido de que a população estaria demandando esse decreto estaria demandando a liberação das armas por um reclame de segurança pública nós entendemos perfeitamente que há uma demanda sim muito grande há um medo da sociedade uma demanda muito grande por segurança pública que não se confunde aí falou bem o senador Girão com a terceirização do exercício da violência que é o que está sendo feito o monopólio da violência pelo Estado que é uma característica civilizatória está sendo terceirizado para o cidadão que vai ter uma arma vai poder ter uma arma e sem qualquer exigência por exemplo de um curso preparatório ou coisa que o valha então isso é gravíssimo e isso é fundamentado em uma visão do senso comum porque o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa em que 64% dos brasileiros são contra a liberação ou ampliação das pessoas que podem ter posse de arma no Brasil 64% 64% são contrários e aí voltamos a necessidade de discutir a responsabilidade político-criminal de que as políticas públicas e as leis que vestem sobre o sistema de justiça criminal e sobre segurança pública precisam de dados nós não podemos nos basear no senso comum nós precisamos de dados científicos para que possamos melhor legislar ou criar políticas públicas no Brasil em temas que custam vidas então para resumir esse é um decreto que para nós ele aumenta exponencialmente a quantidade de armas em circulação e consequentemente de acordo com as pesquisas que citamos aqui o aumento também exponencial da violência letal ele flexibiliza requisitos com a função de reduzir os riscos do uso então todos os requisitos que previstos pelo Estatuto de Desarmamento e que teriam essa função de reduzir riscos e de colocar armas na ilegalidade eles foram flexibilizados com esse decreto flexibiliza importantes medidas de rastreamento das armas e munição e também desconsidera o impacto sobre as instituições com competência para exercer a fiscalização do mercado então como eu falei não há nenhuma previsão em relação a expansão ou ampliação dos departamentos dentro da Polícia Federal e do Exército que realizam esse controle bom essas são as contribuições eu faço uma pergunta por curiosidade pelo que percebi claro que eu não tinha aprofundado porque eu não sou especialista na matéria e qualquer cidadão embora não saiba tirar não sabe como é chamar anunziar uma arma ele pode ir lá e comprar arma o que o decreto faz existem 19 categorias em que foi colocado como presumida a necessidade da arma essas 19 categorias terão essa liberdade de compra as demais pessoas elas podem adquirir desde que é justificada a necessidade como é como prevê o Estatuto de Desarmamento agora esse contingente das 19 categorias eles representam milhões de pessoas no país é um contingente imenso de pessoas caminhoneiros detentores de mandato eletivo nos três níveis por exemplo vamos pegar o caso do automóvel eu acho o automóvel quase que uma arma tem que entrar no automóvel acho que é dano do mundo e sai andando e vira valente só com o automóvel mas pelo menos ele é obrigado a fazer um curso para dirigir aquela coisa toda eu pergunto só de curiosidade minha e quem está assistindo pela TV Senado que com certeza são milhões no Brasil todo eles precisarão provar que ao comprar a arma eles tem custo de tiro alguma coisa não pelo decreto não só queria saber isso eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o debate muito bem nos cumprimento o Leonardo Santana que representou a rede de justiça criminal Senado o Juliano com a palavra só uma consideração rapidamente Leonardo parabéns aí pela sua exposição nós tivemos um fato para justificar um pouco dos seus argumentos aí nós tivemos um fato que chocou a população brasileira na última semana e me o domingo para mim quando eu vi aquela matéria me tocou a alma e um cearense inclusive de Baturité Paulo Paim que foi morto bobamente existe um suspeito que é um empresário colecionador de armas ou seja o decreto permite que o colecionador transite tranquilamente com as armas então ele já tinha várias passagens pela polícia porte de drogas desacato e bobamente as imagens são chocantes chocantes chocaram o Brasil o nome dele é Sebastião Lopes em Santo André São Paulo desceu do carro o suspeito desceu do carro as imagens mostram claramente chegou lá com a arma entrou no carro e foi embora a banalização da vida então se falou muito de vocação eu assim muitos anos trabalhei com empresa de segurança e perdi vários funcionários por causa da arma de fogo para tomar e são vocacionados são pessoas que fazem curso de tiro que tem já uma todo um preparo para essa área nada acontece por acaso então aconteceu um fato que me marcou muito isso faz uns 20 anos um dos melhores profissionais de segurança senador Paulo Paim um dos melhores nunca tinha faltado um pai de família exemplar sabe vou me reservar de não dar o nome dele trabalhava na empresa há mais de 20 anos e no dia da criança dia 12 de outubro que é dia de Nossa Senhora Aparecida também dia da criança na escola estava tendo estava aberto era um feriado né mas a escola estava fechada para estava fechada não estava aberta a escola nesse dia e a criança tinha uma criança jogando bola a bola caiu ficou pendurada como a gente diz lá no nordeste numa árvore dentro da escola esse segurança fazia a guarda da escola nesse dia cedo sete e meia da manhã olha como é que são as coisas ele viu a movimentação na árvore depois eu conversei com ele tinha passado uma noite terrível porque ele assumiu de manhã mas tinha brigado com a esposa na semana anterior tinha tido ameaças no bairro de gangues no bairro estava nervoso viu balançar achou que era uma ameaça que era alguém que estava atacando foi lá e atirou cidadão de bem viu cidadão de bem matou a criança no dia da criança a cidade Fortaleza parou foi uma tragédia para a criança para a família da criança para ele acabou você imagina como é que ficou a cabeça também do cidadão depois dessa vocacionado vocacionado um homem íntegro correto que eu conheço você imagina o que é você liberar o porte de armas é fácil você deduzir a arma do cidadão de bem como colocou o Leonardo a arma do cidadão de bem é óbvio que vai parar na mão do crime mas não precisa você pensar muito gente as estatísticas são todas a favor está aqui tem relatórios aqui de vários institutos do Brasil do exterior eu vou inclusive deixar à disposição o nosso gabinete que é o gabinete 21 da ala teotônio vilela nós temos vários vou deixar na comissão vou entregar também para os palestrantes mas não precisa a gente pensar muito porque o efeito surpresa é de quem está atacando ele não vai mandar um zap para você não vai mandar um e-mail ligar olha eu vou te atacar às 9 e 15 da manhã ele vai te surpreender o efeito surpresa é de quem ataca então vai ser óbvio como tirar um pirulito da boca de uma criança vai ser tirar a arma do cidadão e essa arma vai para onde gente essa arma vai abaixo de seu crime é um tiro no pé literalmente então quanto mais armas mais violência mais mortes isso é uma estatística né e eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos tive essa oportunidade de morar nos Estados Unidos queria só concluir para ouvir os outros palestrantes e um país que tem uma cultura bélica uma cultura já da época da independência é uma coisa mesmo mas tem Estados lá senador Paulo Paim tem Estados americanos e olha que lá tem massacre o tempo todo e a minha filha foi vítima ela estava numa escola que entrou um garoto que comprou uma arma legal garoto de 18 anos comprou uma arma legal matou 17 adolescentes dois professores por um milagre minha filha foi salva mas esse tema eu não queria isso para o meu eu não queria isso para ninguém o que eu vivenciei naquele dia e a minha filha até hoje está se recuperando do trauma porque viu tudo o que aconteceu eu não quero isso para ninguém então nos Estados Unidos tem Estados porque lá é decidido por Estados que se você apontar uma arma apontar uma arma para uma pessoa apontar não precisa nem atirar você pega 20 anos de cadeia isso vai funcionar no Brasil como é que é as características do Brasil em relação aos Estados Unidos não dá para comparar então é muito importante que a gente reflita cada vez mais sobre esse assunto muito obrigado desculpa aí meus cumprimentos do Eduardo que deu depoimentos da vida do dia a dia tanto no Brasil como no exterior vai lá o Leonardo pediu só para ele complementar uma informação complementar e fazer uma correção em relação a minha fala que além do exame psicotécnico e da avaliação dos antecedentes existe um curso básico sim de tiro para concessão do porte de arma de fogo e também registrar que a nossa preocupação que a nossa preocupação também se estende aos agentes da segurança pública na realização do policiamento ostensivo quando esse decreto passar a funcionar e ganhar corpo a venda de armas especialmente com a potência que está colocada aqui que aí não vai ficar mais restrito só a questão do embate com organizações criminosas mas nas ruas como que os policiais podem ser recebidos por cidadãos em uma situação de descontrole enfim muito bem o Leonardo Santana fez esclarecimento devido e de imediato eu passo para o senhor Joel Zarpelon Maso presidente da Internacional Policial Association Brasil IPA Brasil Bom senador Paim nosso agradecimento em nome da IPA do Brasil pelo convite para participar dessa audiência pública quero parabenizar que é conversando com o público que o processo legislativo cria um denominador mais coeso e mais coerente então meu parabéns por essa audiência e o senhor sempre um grande aliado nosso da polícia daqui onde eu represento aqui a essência dela que é o policial Associação Internacional de Polícia primeiro eu tenho que dar um esclarecimento para que o senhor se tome conhecimento de quem fala é importante saber quem fala o senador Paim já é muito conhecido ele pode falar que já é conhecido eu represento no Brasil a sessão brasileira da International Poli Association o que é a Associação Internacional de Polícia é uma espécie de uma ONU policial no mundo onde está nela 72 países e tem no seu bojo mais de meio milhão de policiais se reúne anualmente para discutir a questão do policial no sistema de segurança pública mundial essa audiência ela tem como título armamento da população então nós estamos aqui nosso pronunciamento é num viés macro do armamento da população não estamos nos pontualizando somente no país Brasil é uma visão global nessa questão esse é o nosso papel diante da solicitação do nosso presidente da comissão muito importante uma visão global é muito interessante no qual em nome do nosso senador eu cumprimento todos os demais autoridades presentes nessa plenária colega Santana já posicionou pontualmente o estatuto nem me atrevo a questionar o estatuto muito bem colocado inclusive estatísticas relativa a questão Brasil colega Isabel que a gente já se conhece aqui do nosso fórum de segurança pública colocará seu posicionamento que tem certos viés correlato com o pensamento da IPA bom senhores a IPA foi fundada em 1950 senador Paim lá na Inglaterra para um sargento detetive chamado Arthur Trupp e que ele viu que a polícia a essência da polícia o policial é dentro de uma atuação através da amizade que está no seu lema colega até poderia colocar transparência para mim só para me auxiliar servo para me quer com esperança do serviço através da amizade isso então é a nossa International Poly Association Associação Internacional na tela para não ter demanda em virtude do meu curto espaço de tempo os senhores podem visualizar o que é a IPA na área internacional nos slides seguintes os senhores verão a nível de Brasil isso aí é um congresso mundial o último em 2018 na Holanda o próximo será na Croácia e se reúnem policiais do mundo quando eu falo a IPA eu não falo de instituição formal não falo a exemplo do Brasil de uma polícia federal no qual eu integro não falo de uma polícia militar de uma polícia civil de uma polícia do legislativo todas elas integram a IPA do Brasil mas eu falo da essência então aqui é o pensamento da essência do policial aquele que está no fronte é aquele que faz a instituição então esse é o nosso papel aqui é a sessão brasileira vocês podem visualizar e assim eu acho que está esclarecido que é a IPA por favor próximo slide então vamos apontar o tema que eu acho que é de interesse dos senhores e nós vamos trazer um novo viés ok senador Paim um viés senhores para a IPA tanto do Brasil como num pensamento a nível mundial daqueles que a integram no qual eu tenho que antecipar eu não estou falando aqui em nome da IPA internacional estou falando aqui em nome da IPA do Brasil a qual eu represento até porque dentro das nossas assembleias gerais da IPA ainda não se chegou num denominador comum nesta questão porque a IPA ela integra policiais do leste europeu da Europa quase na sua integralidade Norte América Sul América os cinco continentes do mundo e cada um tem as suas culturas os seus status quo seus sistemas políticos e seus sistemas policiais mas há um viés sociológico que esse está se afunilando para um entendimento de compreensão internacional o posicionamento internacional por parte da nossa entidade no qual vai ser exposto em breve creio que se soluciona no próximo congresso em outubro que ocorrerá na Croácia senhores então dentro do novo viés que nós vamos abordar aqui nós queremos deixar claro certos conceitos naturais eu não estou falando do direito positivo que é esse que está nas leis como está aí no estatuto do desarmamento nós estamos abordando a natureza do ser humano a polícia ela segue o regramento do direito positivo porque é assim que o Estado o gestor governamental entende que ele vai harmonizar a sociedade na qual ele é o responsável mas no direito nacional muitas vezes esses posicionamentos se contrapõem então a polícia ela sempre vê embora ela cumpre seu dever e obrigação dentro como digamos a espada da justiça porque senhores uma espada sem direito é violência pura agora o direito sem uma espada é fantasia pura não há um direito regrado sem que a espada ou assim faça executar no seio social então me direciono a questão do ser humano no meio social o ser humano ele tem um direito natural que é um direito básico que está em todos os princípios principalmente do regramento positivo que é o direito à vida então nós seres humanos não interessa de qual parte do mundo senador nós temos o direito à vida e esse é um regramento básico natural que está na essência da nossa natureza se eu investir para cima do senador Girão com uma faca ou com uma arma com certeza a natureza do senador vai tentar promover o seu direito a sobrevivência isso está na história da humanidade de uma forma ou outra pode conseguir sobreviver ou não pode conseguir o que é que nos diferencia senador nós seres humanos do digamos ser animal uma coisa única aí eu me utilizo da mitologia grega certo que nós devemos tudo isso a prometeu porque foi prometeu que pegou a chama da inteligência e colocou num corpo que é fraco pela própria natureza nós não temos garras para nos defender não temos dente não temos rapidez não possuímos força em suma só temos uma arma deixa eu usar entre atos a expressão qual arma? a mente os nossos raciocínios e com isso nós se tornamos os seres os seres no contexto da natureza mais fortes que os demais que naturalmente são mais fortes que nós que deveríamos ser somente os predados então a nossa inteligência produz armas para nós defendermos desses que são mais fortes na nossa sociedade humana como a natureza senhor dita existe os mais fortes e os mais fracos digamos se eu me encontrar naturalmente fisicamente com a Isabel no meio de uma rua que saia uma rua escura que saia eu com uma pretensão de estupro com certeza bem que a Isabel é um pouco forte mas com certeza eu serei mais forte do que ela e vou concluir a minha intenção por quê? porque naturalmente eu sou mais forte que ela e assim são as diferenças humanas agora se eu for atacar a Isabel e a Isabel não se associa deixa eu concluir e se a Isabel possuir uma arma quem é o mais forte nessa relação é a Isabel agora se eu também possuir uma arma quem é o mais forte nessa relação nenhum está equiparado ela possui um instrumento de defesa e eu possuo um instrumento de defesa aí a vitória será do mais adestrado ou do mais rápido na sociedade histórica senhores vamos seguindo o diapasão do Leonardo vamos estudar vamos fazer as pesquisas vamos lá para a sociedade histórica sempre a sociedade até para proteção do seu feudo vou usar essa expressão ela possuía a sua arma calma estava lá vamos pegar um exemplo qualquer todos tinham o direito de usar o seu punhal embora a polícia a guarda do imperador tinha o escudo a lança e a espada porque ele é o poder de polícia é aquele que impõe a legislação daquele estado daquele feudo naquele contexto social no pensamento da paz harmonia social sinônimo paz mas se o estado fosse agredido essa população já vinha em defesa do estado isso está na história o professor Google mostra n exemplos n exemplos então fica na natureza humana certo o direito de defender a sua vida para ele defender essa vida ele precisa sim ter alguma coisa que deixa ele equivalente com o opositor ou quase equivalente aí eu vou usar o exemplo da residência senador hoje estatisticamente está le dou todos os dados 74% das avaliações em cima de assaltantes residenciais 74% de assaltantes residenciais temem a entrada de uma casa numa sociedade desculpe a expressão senador armada porque ele sabe que aquela pessoa tem uma arma e que ele pode ser alvejado o senhor posicionou a surpresa a surpresa ela é relativa a um contexto e que vale muitas anuâncias ou adjacências porque o senhor dentro da sua residência o senhor tem as suas digamos proteções um cão um barulho que o senhor conhece sua casa na minha casa se o senhor entrar eu percebi que o senhor entrou porque modificou o barulho da pisada no meu chão como exemplo bom então vou usar a expressão o bandido assaltante ele pensa muito e se prepara muito para ingressar numa casa para proceder um assalto isso é 74% numa sociedade armada numa sociedade desarmada é o inverso eu vou entrar na sua casa com toda tranquilidade que eu tenho já o princípio que o senhor não tem uma arma em casa porque se o senhor tiver o senhor está na ilegalidade e o senhor pode ser até sofrer as consequências do nosso direito positivo do Estado então em princípio se Isabel não tiver armada meu êxito ao estupro será quase na sua integralidade e isso é estatística é estatística vou pegar o próprio Estados Unidos há uma diferença assombrosa de 66% de estupros concluídos em sociedades desarmadas para pasme 6% a 8% para sociedades armadas e assim é porque eu tenho a minha dúvida porque eu sei que ela pode estar armada então eu vou pensar muito ao estupro sim porque se eu tiver intencionado eu vou criar uma estrutura um planejamento mas normalmente o bandido que nós temos em certos níveis principalmente do Brasil ele não planeja ele se usa somente do que se chama da coragem ou motivada pela cocaína ou por qualquer outro tipo de droga e é essa coragem que é o descarto mas daí ele entra de forma despreparada que você vou usar a expressão senador dopado você não tem a consciência racional dos teus atos e você faz só no impulso da droga da coragem que é mais usada no contexto nacional bom senhores voltando pasme meu posicionamento mas uma sociedade armada é uma sociedade educada ou será porque se eu tenho essa equivalência de conhecimento com o meu ser eu com certeza vou ter que ser educado com ele principalmente digamos um acidente de automóvel porque eu sei hoje no exemplo do Brasil eu tenho arma tenho o porte da minha arma e se o senhor for olhar as estatísticas são o maior índice de agressão de violência com arma de fogo em acidentes de trânsito provém de pessoas com o direito de arma segurança privada e a polícia felizmente minha área a polícia são policiais e estão os exemplos estão os exemplos agora se eu tenho uma arma e deduzo que ele tem autorização para estar numa arma com certeza eu já não vou sair armado para afrontá-lo num acidente de trânsito porque ele pode como uma legítima defesa até putativa me arreagir eu posso tombar então eu vou sair primeiro para conversa e o que vale também é aquilo que se chama do princípio do pavão saio com um tremendo canhão na cintura e ele sai com outro e a gente vai ver qual é mas aí é a questão da destreza mas vem a conversa antes porque quando se está armado a primeira tendência natural psicológica social do ser humano é vamos avaliar a minha capacidade ninguém ataca ninguém sem conhecer o outro lado de saber que vai tentar um 50 60% nem nas guerras digamos se nós temos hoje um Brasil em que as nossas forças armadas com data vênia todos que aí eu admiro não temos uma capacidade bélica de nem eu acho resistir uma republiqueta que é armada porque o nosso cidadão não tem condições de contestar a gente vê exemplos em países laterais adjacenciais ao Brasil o que foi uma população totalmente desarmada e hoje subjugada a um processo de totalira totalira tirania tanto é que sociologicamente falando todos os grandes danos sociais no mundo como genocídios e outros processos sociais que se transformaram em rígidas de ditadura antes precedeu um processo de desarmamento populacional o Estado senador o Estado ele não utiliza um processo de desarmamento para a segurança pública ele o utiliza para o controle porque quanto mais controle no processo de armas que um governo tem sobre a sua sociedade mais fácil fica para ele dominar o contexto social isso não sou eu que estou falando são estudos sociológicos dessa questão dessa matéria que está sendo debatida aqui nessa comissão e todos precederam ditaduras vocês podem olhar na história massacre da Armênia genocídio da Armênia todos não vou gastar tempo citar o google que os senhores podem acessar de imediato e ver todos precederam o desarmamento da população então isso estou dando aos senhores uma tese que tem que ser repensada eu concordo totalmente com o senador falou e com o colega que nós temos que se aprofundar analisando esta área social se formos formos pontuar o Brasil aí eu vou abordar algo que eu ouvi aqui que as armas nossas param nas mãos dos bandidos é verdade é verdade está aí um levantamento estatístico nós temos que trabalhar sobre realidade de levantamento estatístico e estudos não dos nossos sonhos certo e quero antecipar senador que aqui eu não represento nenhuma indústria ornamentista em nenhuma gestão de governo nenhuma somos totalmente apolíticos e sem fins lucrativos assim é aí então voltando voltando esse conceito o Santana essas armas que param hoje na bandidagem do Rio de Janeiro sabe por que elas chegam lá tu vai tu vai se espantar do nosso levantamento nós procuramos adquirir a população procura adquirir outros fatores também que eu vou abordar procura adquirir uma arma lá no Paraguai ou de qualquer forma para fazer o comércio porque lá no Morro eu vendo essa arma com cinco valores quer dizer é uma majoração financeira então nós estamos falando de mercancia nós não estamos falando de cultura nem de educação é essa arma que chega páginas o soldado vende o policial vende a segurança privada vende se formos ver os registros das armas por onde passaram vocês vão ver que normalmente vem de áreas que tem acesso à aquisição da arma no momento que a população eu já vou pontualizar que as armas no momento que nós tivermos uma população que possui só armas acabou a demanda a oferta porque está equivalente todos tem não vai valer nada essas armas e o próprio indivíduo lá da sociedade da área de lícito o custo não vai compensar hoje compensa se eu trouxer a minha pistola e for para o morro eu faço uma viagem para Paris com cinco dias com a minha esposa com tudo pago basta eu vender a minha arma no morro eis a questão certo a arma a arma a arma o produto a arma a pistola o revólver é simplesmente um mecanismo qual é o problema senador o que mata não é o revólver não é a pistola ele é o instrumento que produz a morte eu concordo com o senhor meu grande professor quando entrei na Polícia Federal dizia assim colocava armas assim sabe para que serve isso só para matar mas não é isso que mata o que mata é isso e tirava um cartucho de uma bala dum-dum venenada desse tamanho então o que mata não é a arma o que mata eu vou usar a expressão chula cotidiana é a bala é isto que mata onde os controles devem ocorrer é em cima da munição munições que hoje existem munições descartáveis você dá um tiro e você não reutiliza se o senhor for ao morro o senhor vai ver o grande o que mais recebe no morro é o recarregador que coloca o cartuchinho quando os senhores veem aqueles embates no morro Rio de Janeiro por exemplo que eu estou falando isso como exemplo que está na mídia os senhores podem olhar na televisão os senhores veem criança correndo no meio do tiroteio da polícia e da área do morro da bandidagem do morro tiroteio as crianças correndo os senhores de idade tudo meu Deus o que estão fazendo ali cuidado uma bala perdida vai matar uma pessoa dessa estão ali atrás do comércio senador porque aquele cartuchinho que ele recolhe vazio da arma disparada tem um custo muito interessante no morro por causa da recarga e se o senhor for fazer um apanhado Santana deve ter esses dados as maiores mortes que ocorreram até vou dar com exemplo aquele promotor do Rio Grande do Sul aquele projetil que matou o cartucho que matou o promotor que deu uma repercussão em todo o estado senador Paim sabe de onde era o cartucho da polícia federal o cartucho mas a munição estava na mão do que o cartucho foi desperdiçado a área de lixo carregou e atirou isso eu passo para o senhor senador aí a pessoa aliada nisso a questão de o que mata é a bala para pontualizar que eu estou tentando ver o meu tempo aqui certo o senador geral o senhor falou de acidentes com arma o senhor já usou 22 mas eu vou dar mais 5 agora tá bem rapidinho senador geral o senhor falou acidentes com arma na sociedade o senhor vai ficar até triste comigo são raros quando acontece um acidente há um estado de mídia tão grande principalmente no Brasil que a nossa mídia é muito a fã a sensacionalismo são raros e isso acontece mais em sociedades como o Brasil que se encontra desarmada porque a criança e o índice crianças até 14 anos porque quando ela tem um acesso uma arma normalmente de um pai policial ou uma outra arma ela tem curiosidade da arma porque ela desconhece o uso da arma e o filme do cinema mostra a arma como um ápice de poder então ela mexe com a arma não sabe que está carregada desconhece totalmente e cria o acidente mas eu antecipo o senhor pode buscar as estatísticas no contexto proporcional da população brasileira não chega a 0,14% 0,14% incidentes como esse que o senhor citou agora eles são pontuais e são factuais não é a culpa a arma a culpa é do ser humano porque ele não estava preparado para estar com aquela arma naquele momento um salário não sei qual é o salário desse segurança capacidade física do segurança então com certeza ele foi no extintivo o extintivo é o direito natural dele de alguma reação e foi assim que aconteceu o acidente então nós não podemos culpar não sei você que sempre culparemos o ser humano então o grande problema nacional na questão de armas é justamente uma educação nesse sentido se o senhor pegar os países vou pegar o senhor falou Estados Unidos vou pegar os modelos se o senhor pegar os estados americanos que estão que deliberam o uso da arma a população humanamente falando e pegar os estados americanos que não liberam o senhor vai ver que os índices de mortes e violência naqueles que não liberam são muito e muito superiores em três vezes aos estados que liberam se o senhor pegar hoje uma Inglaterra que tem esse processo político de desarmar e comparar com os Estados Unidos vamos usar esse exemplo que é um país totalmente armamentista o senhor vai ver que os índices de violência dos ingleses superam em duas ou três vezes o índice de violência computado nos estados dos Estados Unidos o senhor pode checar isso e eu estou à disposição do senhor até para lhe dar todos esses dados então concluindo meus minutos o que nós queremos atentar viu o Leonardo dentro da posição da IPA na questão do nosso estatuto é o calibre da arma o calibre da arma nós não podemos aceitar que um a população tenha uma espada na cintura ela pode ter um punhal mas a espada é do sistema policial é a espada é daquele que faz o sistema do direito do país ser regido você não cumpre você é recolhido e afastado daquele ser social então a população ter uma arma poderá isso eu estou dizendo num conceito social histórico filosófico sociológico psicológico certo muitos aqui eu tenho certeza que gostaria de ter várias armas penduradas na parede como enfeite se eu não tiver munição para essas armas são meros enfeites na parede eis a questão aí a questão é qual arma você população terá direito é esse nosso problema Santana dentro do estatuto eu não posso aceitar como está na imagem dentro do sistema familiar americano uma R15 como eu policial que sou tenho por obrigação e dever manter a harmonia social vou ter um confronto populacional com um cidadão que ele me apresenta uma R15 e eu estou com 38 aí o Estado está perdendo então esse é o controle me permitam essa palavra que esse estatuto deverá ter então senhores estou disponível a IPA agradece trago um conceito totalmente da IPA do Brasil baseado em vários estudos internacionais dentro desta questão armamento da população não me pontuei o Brasil dentro das suas características o Brasil é sui genes mas é possível muito possível ter o contexto mundial anexo dentro das suas peculiaridades suas ordens muito obrigado e agradeço senador mais uma vez a oportunidade eu que agradeço meus cumprimentos para fazer o contrário de toga é fundamental é assim que a gente cresce e abre caminhos da mesma forma que foi com o primeiro eu quero dar uma salva de palma aqui porque é isso que a gente vai construindo então meus cumprimentos o senhor Joel Zarpelon Maso presidente da Internacional Polícia Association Brasil IPA do Brasil senador Girão com a palavra que já pediu a essa presidência já bem-vindo obrigado Joel obrigado aí pela sua palestra pela sua seus dados te convidar o o doutor Felipe Angeli que é advogado do Instituto Solda Paz para que já muito bem venha para a mesa muito bem eu enquanto o senhor estava falando aí seu Joel estava pegando alguns dados aqui estatísticos que vão um pouco de encontro com o que o senhor falou tá é essa questão de acidentes por armas de fogo em residências acidentes domésticos com crianças e adolescentes né só para você ter uma ideia no segundo o The Journal Pediatrics de Mondego nos Estados Unidos entre 2012 e 2014 receberam atendimentos com ferimentos acidentais por armas de fogo nada menos que 5.790 crianças vou repetir 5.790 crianças e anualmente morrem em média 1.297 crianças em decorrência de acidentes com arma de fogo tá então são vidas perdidas são sonhos perdidos quando o senhor falou aí que na época feudal já é uma cultura já era um usado sim concordo um processo civilizatório é algo que vai nos fazendo evoluir você vê sociedades hoje como no Japão Felipe vai poder falar isso bem Nazareno Isabel não conheço a palestra mas eu já tive a oportunidade de ver inclusive suicídios a relação entre suicídio e arma de fogo você vai ver o quanto incrementa o Nazareno tem uma palestra sobre isso mas o processo civilizatório mostra o Japão por exemplo Japão senador Paulo Paim é um país completamente desarmado ele chega ao cúmulo e eu não concordo com isso acho que o Brasil não está preparado para isso até a polícia lá até a polícia lá são raros os esquadrões que tem arma de fogo eu já acredito que a polícia deve estar equipadíssima no meu modo de entender ela deve ter capacitação deve ser valorizada com bons salários deve ter equipamentos deve ter arma de fogo de potencial necessário agora a população não isso não é papel da população isso não é papel da população isso é dever do Estado da polícia mas isso não está acontecendo vamos cobrar eu acho que o Estatuto do Desarmamento falhou no meu modo de entender mas isso não é motivo para ser revogado de maneira nenhuma porque ele já poupou 121 mil vidas segundo o mapa da violência desde que foi desde que entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento 121 mil vidas foram poupadas mas errou muito no meu modo de entender os governos anteriores erraram porque não se focou nas buscas e apreensões em blitz constantes para tirar armas de fogo ilegal das ruas então eu vejo que por exemplo outra estatística que eu queria dar aqui para fazer o contraponto segundo o Centro de Política sobre a Violência nos Estados Unidos olha só esse dado senador Paulo Paim Centro de Política sobre Violência nos Estados Unidos fez uma pesquisa e viu que para cada tentativa de defesa armada bem sucedida 32 acabam com morte da vítima para cada uma bem sucedida sabe aquela história que as polícias do mundo inteiro dizem do mundo inteiro inclusive dos Estados Unidos olha reagir reagir não é a melhor solução não reage no assalto está aí está aí o resultado para cada bem sucedida 32 acabam com a morte da vítima e tem outro aqui só para concluir é isso aqui realmente é algo que me deixou assim preocupado porque lá no Ceará a gente teve muitos casos também de policiais mortos policiais certo então os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 81% dos policiais mortos em 2015 não estavam em serviço a chance de um policial morrer em seu horário de folga é 3 vezes maior do que estando em serviço e são dados do Instituto Soldapaz os policiais representaram 15% das vítimas de latrocínio em 2016 senador Paulo Paim o policial é treinado é vocacionado é capacitado e nem ele com arma de fogo está salvo muito pelo contrário o pessoal vai para pegar a arma dele e o índice de violência de agressividade quando um meliante vai te atacar em casa como colocou Jael por exemplo ele vai vasculhar a tua casa o que é que tem se ele encontrar uma arma o índice de agressividade dele multiplica por 3 e sabe o que mais que esse é o fato mais assustador de todos ele tem o mito existe o mito do bandido o mito da pessoa que está atacando ali o mito é que aquela arma que ele encontrou na tua casa era para matar ele e aí ele te ele aumenta a violência contra ti não faz sentido então assim eu acredito que nós precisamos evoluir numa sociedade quando o senhor colocou a questão da briga de trânsito quando vai descer no carro que ele já fica com medo que o outro está armado aquilo me trouxe uma imagem à cabeça assim terrível essa é a sociedade que a gente quer cada um descendo armado aí peraí eu vou ver qual é a arma que ele tem aqui porque se ele não tiver eu já estou empoderado aqui com a minha a minha é cano longo não sei o que a dele qual é e isso vai fazer parar e as crianças que estão nos outros carros e os pedestres que estão nas ruas e as famílias então Mahatma Gandhi o senhor gosta muito de Mahatma Gandhi né que é um grande líder político para mim também o maior líder ele dizia o seguinte que dente olho por olho e dente por dente que é isso a sociedade vai acabar cega e desdentada Mahatma Gandhi conforme a gente faz todos os debates os senadores falam a todo momento eu falo o mínimo meu papel aqui é presidir e a palavra é dada para os convidados então agora vai falar a doutora Isabel o senhor vai ter seu tempo tranquilamente para fazer o contraditório porque é aí que nós crescemos o senhor o senhor o senhor fez uma exposição ele tem estudado esse tema e foi um dos que mais tem no plenário inclusive da casa se posicionado com a convicção que ele fez aqui e por isso a reação do plenário foi em relação a fala como foi em relação a fala de todos por favor doutor Isabel Figueiredo representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública só lembrar que todos terão direito a falar inclusive fazendo o contraditório o tempo que for necessário bom bom dia a todos a todas em nome do Fórum queria agradecer o convite para estar aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública creio que já é de conhecimento de quase todos ele é uma organização da sociedade civil que trabalha composto que tem no seu quadro de associados profissionais de segurança especialistas acadêmicos gestores enfim uma multiplicidade de perfis de alguma forma relacionados a área de segurança e a gente tem trabalhado nos últimos 12, 13 anos basicamente na qualificação da produção de informação sobre segurança pública o país ainda tem um déficit muito grande de dados sobre segurança pública não é à toa que o principal produto do Fórum é o nosso anuário de segurança que traz e tenta de alguma forma consolidar os dados que são produzidos oficialmente pelas secretarias de segurança mas o Fórum também trabalha com temas específicos muitas vezes com apoio a gestão com implementação de projetos e nos últimos anos tem fortalecido um pouquinho o seu trabalho na área de controle de armas de fogo é uma temática na qual eu me insiro porque desde lá de trás mas antes de vir para Brasília de alguma forma também já trabalhava um pouquinho com isso bom eu sou como foi apresentado eu sou advogada trabalho na área da segurança pública há muito tempo sou consultora da área fui diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública por quatro anos e secretária de Junta de Segurança aqui no Distrito Federal essa questão das armas senador Paim eu outro dia estava numa fala no Ministério Público brincando e falei assim tem várias coisas sobre segurança pública que eu faço porque vamos fazer tudo bem mas tem algumas coisas que eu acredito de verdade eu acho que a política de controle de armas talvez seja uma das duas ou três que eu acredito de verdade que eu entendo a partir de um acúmulo de leitura de conhecimento de pesquisas de dados empíricos de conhecimento na ponta da atividade policial que é algo que de verdade faz sentido se a gente quer uma sociedade mais pacífica com índices de violência e criminalidade menores do que esses absurdos índices que a gente tem hoje no país e nesse sentido eu acho que não tem como eu falar da questão desses novos decretos sem fazer uma introdução sobre uma preocupação muito grande que me parece que a gente tem que ter que diz respeito à política ou à ausência de política de segurança pública deste país nesses últimos tempos particularmente nesse ano quando a gente está falando de um governo que foi eleito com esta pauta preponderantemente com esta pauta e que até agora a gente não entendeu exatamente qual é o projeto de segurança pública que está sendo apresentado à nação porque dizer por exemplo que aquele pacote anticrime é um pacote de segurança pública é tentar de alguma forma aí falsear algum tipo de informação a gente não sabe a gente vê algumas medidas que são medidas esparsas e por outro lado vê desmantelamento de estruturas que eram estruturas existentes há muito tempo vou dar um exemplo para o senhor senador Paim que nem é dos mais graves mas só para o senhor ter um pouco de dimensão do que a gente está falando a Secretaria Nacional de Segurança Pública desde 2005 tem uma rede de ensino à distância para profissionais de segurança os profissionais entram são capacitados no seu curso de formação muitas vezes vão lá para a fronteira para o interior nunca mais tem acesso a nenhuma alternativa de capacitação então desde 2005 existe essa rede pela qual já passaram mais de 700 mil profissionais de segurança pública do país ela é a maior rede de ensino à distância para profissionais de segurança pública do mundo não existe outra esse ano a rede parou a rede não funciona mais esse ano parece que por questões tecnológicas não sei exatamente mas isso traz aí consequências concretas para profissionais por exemplo que precisam desses cursos para prontuar na promoção das carreiras isso traz consequência concreta para os profissionais de segurança pública que tem obrigatoriedade agora por resolução do Denatran de fazer curso sobre condição de veículo de emergência isso podia ser feito por lá e agora não pode mais então essas coisas que são coisas vejam uma máquina que funcionava funcionava aí há 13 anos e de repente ela não está mais funcionando isso é um exemplo pequeno porque óbvio que a política de segurança é muito maior do que isso mas eu acho que foi só no sentido de ilustrar um pouco que há essa certa ansiedade me parece quem está acompanhando os movimentos sobre política de segurança de que fique um pouco mais claro o que vai ser do Fundo Nacional ano passado a gente teve aqui no Congresso a aprovação de duas leis fundamentais para a segurança pública o SUSP e a lei que prevê uma fonte de renda uma fonte de receita para o Fundo Nacional de Segurança Pública e até hoje a gente não sabe o que vai ser esse SUSP a gente não sabe qual é o valor desse fundo os estados não receberam nenhum real até esse momento e a gente sequer sabe se vão receber quanto vão receber e para que vão receber então eu acho que essa questão de contexto ela me preocupa quando eu olho para esse fato específico para esse tema específico da nossa audiência eu olho para ele com uma preocupação ainda maior pela ausência de um contexto mais amplo que me mostra outras alternativas outras estratégias para que de verdade a gente tenha no país uma política de segurança pública bom eu acho que depois do decreto de janeiro que foi muito criticado por conta dos impactos negativos que a ampliação de circulação de armas de fogo em uma sociedade traz para a segurança o governo assumiu recentemente esse discurso de que não é uma medida de segurança trata-se da proteção de um direito individual mas isso também me parece que é algo que é muito simplório assim como qualquer outro direito individual o pote de armas tem um limite a posse de armas também e o limite é a consequência que ele traz para o restante da sociedade como um todo a gente vive em coletividade a ideia é essa meu direito acaba quando começa o do outro nesse caso na coletividade como um todo então me parece que também é um argumento que ele é muito mais enfim numa tentativa de criação de uma narrativa do que de fato que tem aí algum lastro e ele vem com a questão desses últimos três decletes com uma preocupação que me parece que me traz uma preocupação e acho que o senador o Girão tem sido muito feliz nas colocações a respeito disso que é assim a gente parte a gente tenta criar uma narrativa o governo tenta criar uma narrativa a indústria armamentista tenta criar uma narrativa que diz que existem as armas do crime e as outras a do cidadão de bem e acho que está um pouco na hora da gente entender que não existe isso que a gente está falando das mesmas armas de fogo e acho que o Leonardo é muito feliz quando ele traz algumas informações a esse respeito quer dizer ao contrário do que foi dito aqui as armas que são que tem origem legal e vão depois parar e alimentar a criminalidade nem sempre vem doutor de uma questão de venda de armas sim sim o policial corrupto o profissional da empresa de segurança corrupto enfim né que vai vender ali a sua arma mas muitas vezes não é daí que elas vêm elas vêm de extravios elas vêm de perdas e elas vêm de elas são armas muitas vezes que foram fortadas ou roubadas no interior da residência do tal do cidadão de bem pelo ladrão que entrou lá e de alguma forma conseguiu dentre os objetos roubados roubar também essa arma de fogo eu tive a oportunidade senador Girão há mais ou menos dois anos de fazer uma pesquisa de rastreamento de armas de fogo no Ceará no estado do senhor eu peguei um período de dois anos de todas as armas apreendidas pelas forças policiais do estado e rastrei uma por uma quase que louca eram nove mil foi um trabalheira assim de fôlego né e era impressionante quando a gente entrava no Sinarme e a gente ia ver que as armas muitas vezes eram armas do médico do professor do juiz eram essas armas muitas vezes que foram apreendidas no homicídio ali na ponta então essa fluidez entre o que a gente acha que é arma legal e o que a gente acha que é arma ilegal não à toa que pesquisas do IPEA vão apontar que um por cento a mais de circulação de armas de fogo numa sociedade implica um dois por cento a mais no índice de homicídios isso é o básico quer dizer a gente tem essa ilusão de que o cara vai comprar vai deixar lá nem vou entrar na possibilidade dele pegar no cofre ou não quando alguém entrou na casa dele nem chego nisso mas a questão é essas armas são armas que sim alimentam esse mercado e acho que o Felipe deve eventualmente abordar isso até com muito mais propriedade do que do que eu bom além da questão toda das inconstitucionalidades e mesmo das ilegalidades dos últimos decretos que já foram apontadas não só pelo Ministério Público Federal mas pelas próprias consultorias legislativas das duas casas do Congresso Nacional eu acho que ele também tem uma seriedade muito grande no sentido de contra tudo o que todos os especialistas e toda a literatura e eu não estou falando do especialista somente da academia mas também os profissionais de segurança pública tem apontado nos últimos anos depois que toca tem mais 10 ainda tá dando 20 para cada um tá joia que é a questão de que ao contrário do que a gente tem visto acontecer no país que são iniciativas no sentido de facilitar o acesso a armas de fogo o que a gente tem que fazer de fato é construir uma política pública mais concreta mais detalhada de controle desses equipamentos então o senador Girão dizia assim olha o estatuto não funcionou 100% mas não tinha que revogar tinha que fortalecer e acho que o fortalecer senador do meu ponto de vista passa essencialmente pela criação de uma política pública de controle de armas porque o estatuto não é uma política pública de controle de armas ele traz medidas que são fundamentais ele traz medidas importantes do ponto de vista de controle de registro de acesso mas de fato ele não é uma política pública que preveja todas as necessidades no que diz respeito ao controle de armamentos de armas de fogo e de punições e daí eu acho que tem coisas que são muito concretas que a gente também pode dizer seja a questão simples na marcação de munições que é uma ilusão no nosso país que nem as próprias polícias obedecem nos seus editais de compra o limite de tamanho de lote para marcação é uma outra questão que é a questão do fluxo das armas que são apreendidas senador Paim não é incomum muito pelo contrário profissionais de segurança pública da ponta aprenderem reaprenderem e aprenderem novamente uma mesma arma de fogo essa arma de fogo entra no sistema de segurança e justiça criminal e por uma série de questões que tem a ver com a ausência de fluxo com a ausência de uma política séria de controle retornam às ruas é aí que está a nossa questão a gente tem que olhar com uma seriedade maior para o endurecimento desses mecanismos e dessa política de controle bom política de controle eu poderia falar também sobre um outro ponto que o Leonardo mencionou a partir de uma pergunta do senhor que diz respeito a capacitação necessária para quando a gente vai adquirir uma arma de fogo conforme o Leonardo depois ajustou a fala a gente tem ali a obrigatoriedade não só do exame psicotécnico mas também da existência de um exame técnico que é o cara ter o curso ali de tiro que curso é esse? quem fiscaliza? polícia federal ótimo mas quem são essas pessoas? quantas pessoas já foram reprovadas nesses cursos? alguém já foi? reprovado? eu nunca ouvi falar eu já ouvi falar ao contrário disso eu já ouvi falar de pessoas que fazem esses cursos e que tem uma ajudinha no instrutor ali na hora de preencher alguma coisa isso eu já vi pessoas concretas que estão lá e que passaram por esse processo a gente não tem muita clareza de o que são esses testes psicotécnicos qual é o controle social que a gente tem disso? nenhum senador a gente não tem a gente não tem ideia de quantas pessoas fazem esses cursos de quantas são aprovadas de quantas são reprovadas de como são esses processos de capacitação e de avaliação psicológica bom acho que eu não vou me estender porque acho que a gente já está já tem o Felipe para falar e acho que eventualmente a gente pode voltar num outro momento mas eu queria só porque não posso deixar passar doutor Joel me dirigir a uma fala do senhor que em que pese não seja o cerne exatamente do desarmamento eu não posso de maneira nenhuma deixar passar o senhor traz alguns dados um deles eu gostaria muito depois que o senhor me desse a fonte que diz respeito ao fato de que 74% dos assaltantes temem entrar em uma casa com arma eu desconheço qualquer pesquisa a esse respeito no país então imagino que seja uma pesquisa estrangeira gostaria muito de conhecer e de saber inclusive qual é a metodologia qual tipo de avaliação foi possível de fazer com os assaltantes para se chegar a esse tipo de conclusão mas não era nem esse o meu ponto principal o meu ponto principal era o exemplo infeliz da questão do estupro e aí o senhor também traz um outro dado sobre o fato de que 76% de acordo com as suas fontes 76% dos estupros são efetivados quando a gente está falando em sociedades desarmadas gente isso é um desconhecimento absurdo da realidade brasileira a realidade brasileira hoje doutor o meu medo não seria de forma alguma do senhor porque no Brasil não só as vítimas 70% das vítimas dos estupros são crianças e adolescentes como em 70% dos casos os autores são parentes são namorados são conhecidos daquela família não doutor a possibilidade de defesa armada ela basicamente não existe nesse tipo de caso então é uma criação de uma narrativa de defesa da mulher que é uma narrativa falsa não é à toa que se 64% da população é contra o aumento na posse e no porte de armas quando a gente vai para as mulheres esse índice sobe para 74% porque a gente sabe senador país a gente sabe que a vítima é a gente é a gente que é vítima do feminicídio é a gente que é vítima da violência donéstica são os nossos filhos então eu acho que não dá de forma alguma desculpa ter ido para esse tema específico mas não dava para eu deixar passar essa questão de gênero e esse uso do meu ponto de vista inadequado de informações que não refletem a realidade nacional então eu queria normalmente agradecer senador me colocar à disposição não só a mim mas a toda a equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e dizer que a gente fica muito feliz desse tema estar sendo debatido aqui no Congresso Nacional posto que no governo ele não é e fico mais feliz ainda de ver senadores tão qualificados para esse debate aqui na presença da audiência muito obrigada muito bem senador pode ir senador tem direito a palavra a todo momento que entender pronto não é rápido rápido é só para parabenizar Isabel pelo seu pronunciamento me colocar à disposição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para a gente fazer políticas públicas aqui no Senado no Congresso Nacional teremos muitos mas muitos a maioria dos senadores estão com a gente tá então é a hora da gente é é sempre a hora né de buscar a paz de tentar mas traga as ideias eu quero depois quando terminar ali ouvir o que a gente pode fazer para implantar políticas públicas de controle controle rigoroso de armas de fogo uma imagem que ficou no na mente do senador Paulo Paim acho que foi pelo plenário ontem foi a história do cofre em casa que ele sempre tá repetindo né é uma olha a gente fica imaginando né onde é que onde é que guarda a arma né onde é que as pessoas guardam a arma no cofre né é pra ser assim é pra ser assim mas não é assim que no dia a dia acontece nós tivemos depoimentos de pessoas que chegaram até nós que disseram rapaz eu não tinha ideia quando era criança subi lá peguei no armário do papai a arma fiquei brincando assim e já aconteceram muitos acidentes aqui manchetes de jornal nesse aspecto de brincando um com o outro e atira então onde vão ficar essas armas de fogo em casa né onde elas vão ficar e se tiver a minha avó dizia Isabel a minha avó que já faleceu ela dizia que nós tínhamos cinco minutos de burrice por dia Joel todo ser humano cinco minutos de burrice pelo menos aí ela complementava assim depois ela passava um tempinho e dizia pelo menos cinco minutos é naquele momento que a gente sai da nossa frequência é normal é do ser humano é do ser humano todos nós sabe uma discussão que você tem com o chefe uma discussão que você tem com a sua esposa uma briga de trânsito nesses cinco minutos você pode fazer algo que você vai se arrepender para o resto da sua vida e prejudicar pessoas para o resto da vida e o acesso fácil à arma de fogo ele potencializa essa essa grande tragédia que pode acontecer então essa questão que ficou na sua mente é algo concreto em casa mesmo você tem filhos adolescentes já estão hoje grandes eu tenho netos você tem netos adolescentes olha aí filhos não tem mas netos tem adolescente vai fazer 40 anos se Deus quiser de congresso nacional esse homem com esse mandato sim se Deus quiser e assim e o a gente fica né como é que é uma discussão as vezes tem criança aquela coisa toda como é que fica isso o adolescente que o hormônio está lá em cima né sabe onde é que está a arma e o momento sabe gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus o senhor me agradece palmas sempre viu não a excelência a excelência colabora muito para esse evento inclusive com os convidados eu quero cumprimentar a Isabel Isabel Figueiredo representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que também foi brilhante aqui essa parte final até nos emocionou um pouco viu não faça mais isso nos emocionou um pouco nessa questão quando você aprofundou claro como mulher a questão do estupro e eu tenho certeza que aqueles que estão assistindo em casa porque eu sempre digo o seguinte numa audiência pública então essa pública é isso é as pessoas falando para quem está em casa entender o que está acontecendo no Congresso em relação hoje a esse tema né podem saber que milhões de pessoas estão assistindo eu sempre digo a gente não está falando para o plenário o plenário está aqui nos prestigiando e os senadores participando claro diretamente né mas eu vou pedir inclusive para a TV Senado independente de ouvir todos que ela passe mais vezes esse programa passe mais vezes e todos aqui todos poderão falar de novo aqui viu o senador fala a todo momento felizmente lá na Associação Social já terminou os meus projetos foram tirados de pauta porque nós estávamos aqui e vossa excelência que atuamos muito lá na Associação Social por favor doutor Felipe Angéli gerente do Instituto Sou da Paz bom dia a todas e todos queria em primeiro lugar pedir muitas desculpas pelo meu atraso eu tinha um outro compromisso já marcado há muito tempo eu não ia desculpar se você não tivesse vindo bom mas em vez de tudo sair correndo vamos lá vim 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 claro queria agradecer e parabenizar o senador Paulo Paim senador Eduardo Girão que é um parceiro antigo nosso nesse debate fundamental de controle de armas de fogo de política de segurança pública baseada em dados técnicos em evidências científicas queria pedir desculpas especialmente ao Leonardo e ao Joel por não ter infelizmente podido ouvir a fala deles e assim poder também acrescentar e dialogar com essa fala muito rapidamente eu sou gerente de advóx do Instituto Sou da Paz uma organização que esse ano completa 20 anos de existência trabalhando e militando no campo da segurança pública a gente nasce desse debate do debate de controle de armas de fogo do debate a época como se chamava pelo desarmamento era um movimento de estudantes do Lago de São Francisco da Faculdade de Direito de São Paulo no momento em que o Estado de São Paulo apresentava o seu maior índice de homicídios seu recorde histórico final da década de 90 felizmente o Estado de São Paulo tem um percurso um pouco diferente do resto do país que conseguiu de forma bem impressionante num caso raro no mundo inclusive de uma redução extremamente acentuada do número de mortes violentas que obviamente a gente sempre diz a violência é um fenômeno multicausal complexo obviamente nunca há uma única razão um único motivo para essa redução mas todos os comandantes gerais de polícia militar do meu Estado todos os governadores do meu Estado todos os delegados gerais da polícia civil do meu Estado que estiveram nesses postos desde a década de 90 elegem de forma muito clara o advento do Estatuto do Desarmamento como uma das razões pelas quais São Paulo teve êxito na redução dos homicídios na dimensão que teve não foi só o Estatuto do Desarmamento ele é uma legislação quadro programática depende obviamente da implementação daquilo que está estabelecido pelos diversos Estados a gente sabe que o Estatuto ele foi implementado de forma diversa pelos diferentes Estados mas isso a gente já ouviu e basta buscar na mídia ou diretamente junto com esses profissionais de segurança pública ou governadores de Estado que o Estatuto especialmente comandantes da Polícia Militar que estão responsáveis pelo patrulhamento nas ruas e pela maior parte de apreensões de armas de fogo que foi a legislação que permitiu a essas polícias retirar uma série de armas de fogo das ruas e que teve impacto junto com política enfim penitenciária do Estado junto com investimento nas polícias junto com envelhecimento da população junto com aumento da renda da população também e vários outros fatores a ter esse impacto positivo na segurança pública sobre a questão da origem das armas que é tão debatida não se trata e assim muito do que eu vou dizer aqui não se trata de gostar ou não gostar de arma de fogo seja de esquerda ou seja de direita de falar do direito ou não direito a legítima defesa do cidadão que é óbvio que existe mas se trata de um consenso científico nacional e internacional segundo o qual o aumento da circulação de armas de fogo está correlacionado diretamente ao aumento da violência letal não há dúvidas em relação a isso aí se falar mas por que no país tal tem arma e no país tal tem menos violência e no país tal tem menos arma e tem mais violência ou seja primeiro porque são milhões de fatores acho que tem um exemplo muito simples que deixa isso muito claro cigarro tabaco faz mal acho que não aqui ninguém que vai duvidar há um consenso científico que tabaco é para ajudar a saúde tem pessoas que fumam por 30 anos e não desenvolvem nenhuma doença tem outras que por 10 anos fumam e desenvolvem uma doença o cara fumou 50 anos a vida inteira não morreu não teve nada isso não prova que o cigarro não faz mal à saúde existem uma série de outros fatores genéticos ambientais que vão influenciar das armas a mesma coisa então equiparar dizer ali tem mais arma em circulação aqui tem menos ali tem mais crime ou não você tem que comparar todo o universo de fatores que também correspondem em relação a isso há um consenso científico cada vez mais a ciência felizmente avança cada vez mais são realizadas meta reviews que se chama ou seja estudos de estudos se pegam 30 anos de estudos se revisa todos esses estudos se revisa a metodologia se estavam corretos a ciência avança então talvez um estudo da década de 80 pode haver uma nova metodologia que vai desdizer aquilo que foi achado anteriormente e cada vez mais esses meta reviews são publicados há um meta review publicado na semana passada por um dos grandes estudiosos que é o John Donahue dos Estados Unidos que faz um meta review de legislações de Estados norte-americanos que permitiram o porte porque embora todo mundo ache não é todo Estado americano que permite o porte o direito à posse é constitucional nos Estados Unidos de fato tem o direito à arma mas não é todo Estado que permite o porte de arma de fogo existem muitos Estados que você tem que ter sua arma em casa você não pode sair e mais uma vez se comprovou aqueles Estados que permitiram o porte nos últimos 30, 40 anos que teve um aumento de legislações que flexibilizaram as políticas de arma norte-americana tiveram um aumento no número de crimes violentos nos seus Estados então é o mais recente que saiu para dar um exemplo como existem uma série de outros eu queria falar aqui ler um trecho a gente faz muita pesquisa sobre rastreamento de arma de fogo já fizemos o parlamento já fez o congresso nacional a gente tem duas CPIs de armas aqui deste parlamento que chega a mesma conclusão uma CPI da LEG Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma pesquisa que a gente fez com o Ministério Público do Estado de São Paulo e outras que fizemos com Goiás e com os Estados do Nordeste sobre rastreamento de armas de fogo como esse exemplo que a colega Isabel deu e também não se trata de nenhum tipo de dúvida a arma do crime e a arma do dito cidadão de bem é a mesma ela é made in Brasil ela é feita numa fábrica no Rio Grande do Sul e ela em geral tem o calibre 38 e ela está no mercado em circulação há mais de 10 anos essa é a arma que mata as pessoas na rua eu vou ler uma anedota justamente da uma primeira pesquisa que a gente realizou como Ministério Público de São Paulo que diz o seguinte a pesquisa identificou um revólver Taurus calibre 38 arma mais comum em circulação no Brasil que foi apreendido pela polícia com um assaltante de lanchonete em um bairro da Zona Leste de São Paulo a arma pertencia originalmente a uma empresa de segurança privada que teve seu vigilante rendido e que acabou perdendo o revólver para criminosos esta era a segunda vez que a polícia resgatava essa arma da mão de assaltantes e devolvia a empresa de segurança de vigilância proprietária original antes a mesma arma havia sido perdida para o crime em outra rendição de outro vigilante da mesma empresa e usada posteriormente em um roubo a um posto de gasolina quatro roubos dois vigilantes que perderam a arma duas operações da polícia militar para retirar das ruas o mesmo revólver que teve origem legal e circulou anos e anos na mão de criminosos a arma de fogo é um instrumento tosco em termos mecânicos é um instrumento de metal que se você entreter bem cuidar bem fizer manutenção devida dura 20 30 anos e aí o que acontece a polícia investe recursos investe dinheiro investe tempo dos seus homens para retirar como manda a lei uma arma de circulação devolve ao devido proprietário no caso uma empresa de vigilância privada esse armamento e esse armamento acaba voltando para a mão dos criminosos a gente tem estudos do número de armas desviadas de fóruns a gente tem um problema muito grande que é a questão do acautelamento das armas ou seja as armas quando apreendidas e não podem ser devolvidas para os seus donos legítimos elas devem ser encaminhadas para o exército para a destruição o problema é que a gente tem um problema muito grande de logística de contato entre exércitos e tribunais todas as burocracias que a gente conhece que fazem parte da nossa realidade e muitas vezes essas armas ficam armazenadas por muitos anos em locais de péssimo de baixíssima segurança a quantidade de armas desviadas a gente fez vários cálculos em vários estados desviadas desses locais equivalem a anos de trabalho da polícia ou seja está colocando a polícia para fazer essa velha expressão que infelizmente toda hora surge na segurança pública que é enxugar gelo ou seja a polícia retira a arma de circulação investe isso faz operações policiais morreram para retirar aquela arma de circulação vidas foram perdidas para retirar aquela arma de circulação e a arma volta para o criminoso isso é o que faz o aumento de circulação de armas de fogo você inundar as ruas e este será o efeito do decreto assinado pelos três decretos a gente está no terceiro decreto em cinco meses de mandato terceiro decreto não me parece que ajudar empresas de armas a vender mais os seus produtos seja uma prioridade no nosso país com tantos problemas que a gente enfrenta esse é o terceiro decreto basicamente uma das únicas coisas que o Plácio Planalto tem se dedicado ultimamente não me parece e não é questão de parecer temos plena convicção de que o aumento da circulação de armas de fogo inundar as ruas de armas de fogo que é o efeito que esse decreto terá vai ter qualquer efeito o que vai ter consequência vai ser aumentar a fonte de armamento para os crimes isso é absolutamente claro sobre o direito a legítima defesa acho que não se trata aqui de falar de direito a legítima defesa direitos são direito à vida a Constituição Federal enumera todos os direitos a vida a educação a propriedade são direitos enumerados a legítima defesa como se tem direito à vida obviamente daí decorre o código penal desde a década de 40 prevê isso que você tem o direito com os meios justos de repelir uma injusta agressão à sua vida agora ter arma não é um direito é um privilégio é que nem ter carro é um privilégio se você corresponde aos requisitos legais você faz seus cursos você faz enfim as suas aulas de direção você recebe a sua carteira de motorista se você dirige embriagado você perde o seu privilégio direito não se perde direito é dado privilégio o Estado retira o direito é de locoboção não é o direito de ter carro o direito é a vida não é o direito de ter arma isso é privilégio e quando você tem um privilégio que é o da arma de fogo que é tão arriscado e pode ser tão daninho danoso à vida humana é óbvio que os requisitos para a concessão desse privilégio devem ser muito mais elevados do que os requisitos como um carro um carro ele tem ele pode matar pode matar mata muito no nosso país só que ele tem outros objetivos ele é um meio de transporte assim como ele mata infelizmente ele leva pessoas mães que estão que estão em trabalho de parto para o hospital ele é um veículo de trabalho para taxistas a arma não a arma o único objetivo que ela tem é justamente o ferimento e por isso que os requisitos para acender esse privilégio devem ser maiores o estatuto de desarmamento que tem esse nome muita confusão se fez ele proibiu o direito a legítima defesa do cidadão brasileiro não em 2005 houve um referendo de fato a imensa maioria da população de fato a pergunta referenda era uma só correspondia a um único artigo do estatuto que era o artigo 35 se eu não me engano o comércio de armas de fogo fica proibido no país era esse o artigo esse dispositivo só entrará em vigor caso a população aprove referendo ou seja ia proibir totalmente o comércio essa era a perspectiva a população pela imensa maioria disse não e o comércio de armas de fogo foi mantido normalmente no Brasil dentro de requisitos rígidos dentro de regras rígidas como demanda um instrumento acesso um instrumento tão perigoso entre 2004 que é o ano o estatuto foi aprovado em 2003 final de 2003 dezembro de 2003 então basicamente começa a falar em 2004 em 2004 2017 foram vendidas no comércio legal ou seja dois anos antes dos decretos do presidente da república 2004 2017 na plena vigência do estatuto tal qual ele funcionou até esses ataques mais recentes foram vendidas no Brasil 850 mil armas no comércio regular no comércio regular nas lojinhas foram vendidas 850 mil armas então eu queria que alguém me explicasse uma vez por todas porque a gente escuta isso todos os dias que diabo foi retirado o direito ao cidadão de comprar sua arma de fogo em desrespeito ao referendo houve um aumento entre o mesmo período 2004 e 2017 de mil por cento mil por cento novecentos novecentos tralala basicamente mil por cento um aumento de registros emitidos pela polícia federal para o cidadão comum o tal cidadão de bem ter a sua arma em casa em casa em casa porque o estatuto é muito claro se não me engano no seu artigo 6 em dizer é proibido o porte em todo o território nacional exceto para o legislador esta casa e a câmara dos deputados determinou em lei que é proibido o porte em todo o território nacional exceto para e ali elenca elenca profissionais elenca categorias profissionais a lista não é exemplificativa ela é exaustiva se não diria na lei e outros que o regulamento pode considerar quando fala que pode haver o porte inclusive para o cidadão comum e aí encerro minha fala que imagino que seja no fim não três minutos ainda tem é esse meu tempo quando diz no mesmo artigo que fala do porte que é proibido ele diz por razão de risco o o cidadão pode pedir inclusive o porte a polícia federal para o caldo deverá demonstrar a sua efetiva necessidade e aí você tem a presidência da república que apesar de haver centenas de projetos seja nessa casa seja na câmara dos deputados que justamente debate a flexibilização esse é um debate da sociedade a sociedade pode determinar que a gente vai mudar que a gente vai virar os Estados Unidos que a gente vai virar o Texas isso é liberdade do povo brasileiro que vai decidir isso por meio dos seus representantes eleitos com transparência ou seja é publicado um decreto que teve que ser alterado às pressas porque se percebeu posteriormente que estava liberando arma dentro de avião que estava liberando fuzil para a população comum e o governo descobriu isso quando? quando a Taurus justamente apareceu no Jornal Nacional falando olha tem um fuzil que está dentro das especificações do decreto aí o governo corre para trocar o que tinha feito erros de técnica legislativa dos mais claros o próprio ministro da defesa o ministério da defesa o ministério da justiça que são como se diz as agências reguladoras vamos dizer do mercado de armas dizendo claramente que não leram o decreto que não tiveram acesso ao decreto o presidente da república quando antes de publicar diz que basicamente ia tratar basicamente de caques caçadores, atiradores colecionadores disse isso na cerimônia de assinatura do decreto e no dia seguinte tomamos um susto que apesar da lei no seu artigo 6 dizer é proibido porte em todo território nacional ele libera porte caracterizando uma série de categorias profissionais como o de risco categorias essas muitas vezes temporárias conselheiro tutelar conselheiro tutelar não é carreira conselheiro tutelar é um mandato eletivo com um período de tempo o porte dura 10 anos isso no segundo decreto que ele arrumou porque no primeiro decreto não tinha nem limite esqueceram de botar o limite no porte dura 10 anos ou seja o cara fica dois anos como conselheiro tutelar só que ele tem porte por 10 anos cessou a tal da efetiva possível necessidade caminhoneiro autônomo caminhoneiro autônomo por definição é algo né obviamente temporário quando a lei fala demonstrar demonstrar não é supor é provar você tem que provar a lei esta caso o legislador diz tem que demonstrar a sua efetiva necessidade a sua efetiva é condição individual agora é um minuto e a necessidade é por óbvio condição dinâmica o que eu preciso hoje eu não preciso amanhã isso não precisa de uma grande sofisticação intelectual para se pensar quando a lei determina é proibido o porte em todo o território nacional exceto para e o cidadão que quiser requerer peça a polícia federal e demonstre a sua efetiva necessidade o que nós temos nesse caso e faço apelo a todos os senadores aqui presentes que restabeleça a competência do congresso nacional otorgada pela constituição federal de 1988 e caçem esse decreto que invade a competência dessa casa a competência legislativa porque invade e contraria aquilo que determina a lei votada pelos representantes brasileiros para concluir a minha fala toda uma série de elementos que estão colocados naquela legislação fazem parte de uma série de projetos de lei que a época deputado Jair Bolsonaro apresentou e que nunca foram aprovados ele ascendeu a presidência da república e assinou com a sua caneta que fez o trocadilho e disse essa aqui é uma arma poderosa de fato com isso e só para concluir no tal decreto que ele assinou o segundo em tese corrigiu o primeiro e que a imprensa erroneamente muitas vezes noticiou como uma amenização ao decreto inicial que é mentira numa única canetada numa única noite que surgiu do nada também porque a gente acordou com as notícias do segundo decreto sendo publicado ele alterou um dispositivo do primeiro decreto que dava porte para os advogados públicos para advogados ponto numa noite a gente aumentou ainda um milhão e duzentos mil novos portes pelo designo exclusivo de uma única pessoa até que se prove o contrário porque a gente não sabe com quem isso foi debatido se houve algum algum tipo de chamado à sociedade especialmente aos policiais que se arriscam todos os dias nas ruas e que agora podem encontrar numa briga em casa pessoas com armas legalmente registradas de maior poder de fogo que aqueles têm no seu coldre é isso obrigado muito bem muito bem Felipe Angéria advogado do Instituto Soda Paz que foi importante porque você também além de ter uma visão de quem estuda esse tema entrou em detalhes do decreto que a gente também nem sabia esclareceu aqui o senador usou a palavra como combinado a todo momento que entender necessário falta somente um painelista depois a palavra volta aos senadores rapidamente para parabenizar só lembrar que o senador Estívedo o capitão Estívedo está aqui conosco e tem uma posição muito clara em relação a esse debate também e tem muito que colaborar muito que colaborar parabenizar o Felipe pela aula que ele passou aqui para a gente muita coisa também eu fiquei sabendo agora muitas informações aqui é um bombardeio ontem nós saímos aqui 10 horas da noite mas foi muito feliz as suas colocações e eu faço só um adendo não é assunto de direita nem de esquerda concordo plenamente plenamente esse é um assunto que transcende essa questão ideológica são dados estatísticas científicas né então todos os dados sociais e o que me deixa assim preocupado com esses decretos e a gente tem se posicionado fortemente contra mesmo no meu caso apoiando querendo que o Brasil dê certo como cidadão brasileiro e embora nós tenhamos independência mas apoio muitas medidas do presidente da república mas esse aspecto sempre discordei dele e vejo que e vejo que é muito importante essa questão do da indústria Felipe da indústria as ações da da Taurus se não me engano foi da Taurus no dia do decreto do segundo do segundo elas subiram 19.19% em um dia senador Paulo Paim então tem uma indústria tem um poderoso lobby por trás de tudo isso a gente sabe não é fácil né e foi muito bom que o Felipe colocou porque as pessoas que defendem as armas né defendem o porte elas colocam muito que o referendo de 2005 foi um referendo que que era para liberar as armas e não foi isso absolutamente isso foi para se fechava ou não as indústrias no Brasil né o comércio das armas de fogo então isso é muito bom a gente repetir porque a verdade ela ela sempre triunfa mas ela precisa de canais então uma audiência pública dessa que foi uma iniciativa de vossa excelência ela traz essa oportunidade de que a verdade vem à tona e tem um dado que surgiu aqui um projeto um projeto de lei para a gente pensar não sei se seria projeto de lei o senhor com a sua experiência mas pelas falas tanto do Felipe quanto da Isabel a gente vê uma uma possibilidade que é a questão da indústria do cigarro olha a relação inteligente que foi feita aqui relação muito inteligente que a gente pode avançar nesse caminho né ao longo do tempo foi se consolidando o mal que o cigarro faz à saúde e lá nos Estados Unidos que é uma referência nessa questão de arma e tal lá nos Estados Unidos já existe muitos consumidores processando processando as indústrias do tabaco ganhando milhões porque viram o estrago que foi feito por que que a gente não viabiliza algo com relação às armas de fogo para que as indústrias sejam demandadas pelo estrago que é feito na juventude do Brasil que é feito na nossa sociedade com as armas né que tem causado tanta destruição então é uma sugestão que fica para nós aqui senadores já discutirmos muito bem senador gerão como sempre participando ativamente do debate senador estil isso vai falar depois do doutor nazarino feitosa que fala pelo movimento vida e paz excelentíssimo senhor senador paulo paim está coordenando a mesa excelentíssimos senhores senadores eduardo dirão nosso colega aí da segurança pública senador capitão stevenson é uma honra poder estar aqui com os senhores junto com os demais debatedores que me antecederam acompanhei não estava presente mas estava acompanhando pela tv senado a fala do nosso querido doutor leonardo foi excelente muito esclarecedora sobre ponto a ponto as questões do decreto 9785 que mesmo com essa essa pequena alteração do decreto 9797 não foi capaz de solucionar os graves problemas que ele trouxe quero parabenizar também o colega doutor mazo colega da polícia federal e também da da ipa que nós também temos oportunidade de conhecer uma instituição faz um trabalho maravilhoso doutor isabel doutor felipe é um prazer poder estar com os senhores aqui eu sou policial federal na verdade eu sou perito em identificação humana uma palavra complicada que até a imprensa tem dificuldade de falar que é papiloscopista eu sou papiloscopista policial federal não falo aqui em nome da polícia mas sim em nome do movimento vida em paz e até compreendemos senhor senador a preocupação do povo brasileiro e até a boa intenção do do executivo do seletivo senhor presidente de tentar buscar uma alternativa para o problema da segurança pública o problema do Brasil não é a questão da arma não questão é a segurança pública não está boa está péssima nós somos realmente estamos em uma condição muito ruim nós ostentamos senhores o número de sermos o campeão mundial de mortes por arma de fogo no planeta nós somos quem mais matamos nossos irmãos por arma de fogo em nosso planeta isso é um motivo de grande vergonha para todos nós a pergunta é será que facilitar o acesso às armas da população que tem dinheiro porque para comprar uma arma tem que ter dinheiro tem que ter aqueles custos então não é para todos será que facilitar o acesso para uma parte da população vai resolver o problema da segurança pública nós entendemos que não conforme já bem demonstrado o incremento de número de armas de fogo no mundo aumenta o número de violência não aumenta o número de homicídios não diminui e mesmo com as estatísticas que nós tínhamos do passado com todo a respeito ao doutor Tomás quem produzia essas estatísticas no mundo quem financiava essas estatísticas quem é o lobby mais poderoso que existe no planeta meus amigos é o lobby das armas nos Estados Unidos presidentes parlamentares são eleitos graças ao dinheiro da indústria armamentista que não é só dessas armas leves que a gente chama mais das indústrias de armas de fogo de guerra das armas de guerra do poderio bélico que de vez em quando os Estados Unidos tem que promover uma guerra para justificar a venda e compra dessas armas nós sabemos disso então primeiro lugar um país que tem essa vocação bélica a pergunta a outra pergunta é a seguinte quando se critica o desarmamento eu acho que o desarmamento foi um grande avanço da civilização brasileira agora a pergunta é será que depois que a gente fez o desarmamento ele foi efetivo será que nós realmente transformamos o Brasil no Japão toda a população ficou desarmada é não o que aconteceu foi nós tivemos uma lei maravilhosa tivemos sim o recolhimento de muitas armas mas quantas armas permaneceram na mão de cidadãos de homens e mulheres de bem e o argumento falso de que a arma é para proteger o cidadão de bem o senador Girão acabou de apresentar uma estatística recente de que cada vez que a gente reage de uma vez que a gente é bem sucedido entre aspas não é de não a reação a um assalto a um crime pela arma 32 vezes você morre naquela tentativa de reagir então realmente é um problema muito sério então a solução apresentada além de perfeitamente inconstitucional não tenho dúvidas eu sou bacharel em direito também senador o decreto não pode extrapolar a lei os limites da lei então é um absurdo que a gente critica o ativismo judicial do supremo não é está equivocado o poder pertence a essa casa o poder legislativo é dessa casa e da da câmara dos deputados não pode ser exercido a quem de não de direito ao supremo federal federal nem também a presidência da república naquilo que exorbita os decretos são para regulamentar as leis a lei já estava perfeitamente regulamentada se o senhor excelentíssimo senhor presidente deseja alterar a legislação que proponha a estas casas ao congresso nacional que revise o estatuto do desarmamento aqui sim nós vamos debater vamos ter tempo e não faremos decisões assodadas ou soluções de senso comum que não tem nenhum embasamento científico será que vai adiantar senador então quanto mais excelência nós temos visto o aumento do suicídio no Brasil números alarmantes e infelizmente do tomazo lá na polícia federal essa instituição que a gente tem tanto orgulho de participar nos últimos anos quase 40 policiais federais tiraram sua vida é um dos números mais altos no mundo de suicídios por que facilidade do acesso a arma de fogo se a arma de fogo fosse arma de defesa a gente não é uma arma de defesa mas não é arma de defesa é arma para matar como muito bem falou o professor doutor Tomaz na academia aquilo não é arma de defesa é arma de fogo é para matar ela não visa defender o cidadão ela visa inibir por que o policial tem que ter porque o bandido também está armado então se o policial não estiver armado ele não respeita mas cada vez mais temos utilizado as armas não letais ou seja nós temos aquelas pistolas do tipo taser e outras que tem uma eficácia excelente para paralisar o opositor paralisar o criminoso sem tirar sua vida os policiais precisam dela mas tem que ter arma de fogo também por que? porque senão o bandido não está só com a taser eu vou matá-lo mas quantas vezes aquela arma do cidadão é que vai para o crime como muito bem o doutor Felipe demonstrou aqui a arma que nós temos aí nas ruas meus amigos é a arma dos homens e mulheres de bem e quem é que mata 70% dos homicídios são provocados por quem? por quem não tem antecedentes criminais é o homem de bem que infelizmente armado na hora da discussão daqueles 5 minutos de burrice que todos nós temos eu acredito que seja muito mais senador Girão 5 minutos diários acho que é pouco que é uma discussão no trânsito uma briga de bar a pessoa alcoolisada e o problema da droga e parabenizar aqui ao senador capitão Stevenson do senador Girão e demais que participaram da aprovação do projeto de lei complementar número 37 2013 do hoje ministro Osma Terra grande avanço porque nós tivemos um problema nós temos o grande problema que tem sido é o avanço do uso das drogas e é esse uso das drogas o tráfico que tem alimentado o tráfico de armas que gera dinheiro para eles comprarem as armas então os homicídios são provocados 70% deles são por homens e mulheres de bem que na hora da discussão infelizmente porque estão armados cometem o desatino de tirar uma vida e muitas vezes até tiram a sua própria vida depois crimes passionais quantas discussões que poderiam ser resolvidas com os tabefes ou na delegacia com um inquérito uma coisa terminam no necrotério terminam com famílias desamparadas com crianças desassistidas quantos problemas nós temos então arma de fogo não é solução então se queremos sim realmente fazer como fez o Japão desarmar a população aí sim vamos fazer um desarmamento efetivo aí eu quero ver se a gente não reduz a violência e é claro que o bandido percebendo que a vítima está armada ele não vai agir com ela da mesma maneira ele vai ser muito mais agressivo e há pesquisa nos Estados Unidos senador Girão que o policial normalmente é morto pela sua própria arma o criminoso toma a arma do policial e mata o policial se você é mulher se você é mulher olha aí o recado para as mulheres doutora Isabel se você é mulher e tem uma arma na sua casa você tem duas vezes mais chance de morrer assassinada por arma de fogo 100% mais de chance de morrer por arma de fogo e vai morrer por qual arma? aquela que está na sua casa então nem para a mulher nem para a família nem para ninguém é bom ter arma de fogo em casa muito menos o porte não é só a posse que tem em casa mas o porte você andar armado do jeito que nós somos atrapalhadinhos do jeito que a gente é tão equivocado quantas vezes estamos utilizando o álcool estamos sob efeito de alguma droga o álcool é a pior das drogas mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas está por trás da violência doméstica da violência sexual do suicídio muitas vezes o suicídio estava utilizando utilizou o álcool para cometer o ato quantas vezes o álcool está por trás como é comum em nosso país o consumo do álcool as pessoas dirigindo alcoolizadas enfim uma série de problemas o Brasil tem uma série de fatores não é o único fator ou não é o fato de ter arma ou não que vai lhe dar segurança pelo contrário vai proporcionar que o bandido queira você como vítima porque ele queira a sua arma se ele sabe que você tem arma em casa ele vai assaltar a sua casa porque ele quer roubar a sua arma também porque para ele é dinheiro além de ser instrumento entre aspas de trabalho então armamentar a população não é bom para ninguém se houve em algumas ditaduras o desarmamento da população como o doutor Tomás o apresentou que bom que aconteceu porque imagine se tivesse tido a ditadura e a população armada ia fazer o que meus amigos contra as forças armadas contra o exército o que a gente pode fazer com revólveres contra as forças armadas é assim que a gente toma o poder de um país não aqui está a nossa arma hoje esta é a nossa arma é a rede social é a comunicação é fazer a verdade chegar onde em acesso que a gente não tinha antes é a arma é estar aqui é o nosso voto escolhendo parlamentares e também representantes do executivo que estejam de acordo com as políticas que nós queremos para o nosso país será que é isso que a gente quer para o nosso país eu lembro eu contei em outra oportunidade numa sessão solene promovida pelo senador Girão em homenagem aos 150 anos do retorno ao mundo espiritual de Allan Kardec que meu pai ele tinha arma em casa hoje não graças a Deus ele foi auditor fiscal da receita tinha porte e posse de arma naquela época e eu meus amigos desde criança tinha ideias suicidas e quantas vezes ele não sabia ele escondia arma onde é que está guardada onde é que é esse cofre as pessoas não tem cofre para guardar nem sabem se colocar no cofre não dá tempo de acessar para quando chegar o criminoso então para que vai ter uma arma lá no cofre para Deus sabe o que se você não vai ter tempo de acessar se você não coloca no cofre quem vai usar seus filhos é você na hora da loucura quantas vezes eu peguei o revólver de meu pai carregado criança o capitão Steven está dizendo aqui que fez até roleta russa com o revólver então veja a loucura que é crianças adolescentes quanta gente hoje com depressão com transtornos mentais graves será que a gente quer cadê as pesquisas doutora Isabel quantas pessoas estão sendo reprovadas nesses psicotécnicos que são feitos para as armas ela fez uma pergunta eu não sei dizer quantas foram eu acho que nem foram é a pergunta da milhão ela está dizendo quantas pessoas são reprovadas nesses testes quais são os critérios então o estatuto do desarmamento foi um grande avanço agora precisa fazer mais como o senador de João ele não foi plenamente efetivo porque não se retirou completamente as armas das ruas as armas das casas das pessoas que continuam nas suas casas infelizmente é assim será que todo brasileiro que tinha arma entregou sua arma lá no estatuto do desarmamento e que bom senador nós temos de várias várias leis para condenar uma pessoa porque um grande problema do Brasil também é a impunidade e aí queremos parabenizar a Lava Jato todos os trabalhadores da Polícia Federal do Ministério Público quantos homens e mulheres agora trabalhando e se não fosse a lei da delação será que a gente teria essas sentenças todas nós temos não teríamos porque quanta impunidade existiu e ainda existe no nosso país então precisamos trabalhar nas leis precisamos trabalhar na educação na segurança é papel é dever do Estado não é nosso andar armados se fosse para andar com arma para matar será que e eu conheço o senador colegas colegas foram da minha turma da academia da minha sala pessoa de bem biólogos pessoas altamente capacitadas papiloscopistas treinados porque fazem treinamento na academia fazem treinamento de tiro etc arma no carro lá em São Paulo em São Paulo inclusive doutor Felipe e ele com a esposa chegam dois bandidos um armados numa moto duas motos cada um de um lado para pedir a bolsa da esposa o celular provavelmente eu não sei os detalhes por causa de um celular por causa de alguns reais que estavam naquela bolsa ele com a esposa e a filhinha ele a policial federal treinado pega a arma e acerta acerta o primeiro criminoso que está de um lado mas ele mesmo antes de cair dispara contra ele a bala atinge a nuca ele vai para o hospital senador pai e falece por causa de um celular por causa de uma bolsa mesmo policiais treinados o criminoso pega a gente no momento da distração não tem como se prevenir e pelo contrário se ele sabe que você está armado ele vai ser muito mais agressivo com você vai querer matá-lo para ele não correr risco então é importante que a gente tenha essa consciência e para ilustrar com um caso real interessante como talvez seria num país que é cristão nós temos a grande a imensa população do nosso país que denomina cristã será que esses são os ensinamentos do Cristo para nós ou ele vai dizer a Pedro que pega de uma faca ou de alguma coisa ele não sabe ele era pescador não sabe exatamente se a tradução está boa ou se estava com uma pequena espada porque naquele momento grave que eles estavam lá em Jerusalém que sabia que Jesus ia ser entregue e aí Jesus vai dizer Simão embainha tua espada porque quem fizer perecer pela espada pela espada perecerá então será que é isso que a gente quer é matar alguém ou talvez e eu tenho utilizado isso em minhas palestras senador Paim fazer como um homem que foi assaltado um senhor idoso já bem idoso ele estava na sua casa e de madrugada entrou um assaltante pulou o muro da casa armado e ameaçou disse olha passe logo o dinheiro que o senhor tiver e ele muito calmo muito sério ele disse calma meu filho eu sou idoso sou cristão eu não tenho armas não tenho armas ele já esclareceu é dinheiro que o senhor quer é dinheiro pois olha ali na gaveta minha gaveta do criado mudo tem 170 reais no envelope o senhor pode pegar por favor pegue lá não eu prefiro que o senhor pegue vai que o senhor imagine que eu vou pegar uma arma lá o criminoso foi não não é esse envelope não aí são meus exames é o envelope de baixo agora conte é olha eu estou olhando para o senhor o senhor é bem mais forte do que eu eu ganho muita coisa eu ganho camisa olha eu tenho três camisas novinhas na caixa que eu não uso não me servem o senhor não quer aproveitar e levar também não quero olha eu também tenho calças tenho duas calças eu ganho muita coisa estão lá eu não estou utilizando o senhor não quer aproveitar e levar também quero e aí já foi conquistando ali o assaltante e aí disse olha o senhor não está com fome não estou olha e sobrou um restinho de arroz de feijão tem um pedacinho de carne tem um suco se o senhor quiser eu esquento para o senhor para o senhor comer eu quero aí ele esquentando o assaltante colocou o revólver em cima da mesa e enquanto ele comia ele conversou e o senhor tem filhos tem duas e aí como é que elas estão ah está passando muita necessidade olha eu ganho muita coisa eu tenho aqui em casa arroz tem um feijão tem um farinha tem um açúcar se o senhor quiser eu monto uma cesta básica para o senhor levar para seus filhos o senhor aceita aceito e aí depois de comer cheio de pacote cheio de sacola já está o assaltante né quando já estava saindo e como é que o senhor vai sair daqui do mesmo modo que eu entrei vou pular o muro e olha a resposta dele não faça isso não pelo amor de Deus são duas horas da manhã se o senhor pular o muro essa hora vão pensar que o senhor é um ladrão tome aqui a chave da casa o senhor abre o portão os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave o senhor fecha coloca por debaixo ou joga por cima do muro e assim foi feito meus amigos até hoje a gente não sabe o nome do assaltante mas o assaltado chamava-se Francisco Cândido Xavier tinha que ser o Chico Xavier mas olha o que um minuto um minuto para encerrar mas a lição não é dele a lição é de Jesus não resistais ao mal ao malvado porque quando a gente resiste a gente dá força ao mal a gente faz o mal crescer se alguém te bater numa face oferece também a outra se alguém te tomar a capa dá também a túnica se alguém te obrigar a meu passo anda dois mil então a lição não é de Chico Xavier a lição é de Jesus e num país que é cristão nós devemos no mínimo como Gandhi certa vez falou nós devemos agir como verdadeiros cristãos muito obrigado muito bem muito obrigado Nazareno Feitosa do movimento Vida em Paz ele também que é papiloscopista da Polícia Federal né e veio trazer aqui o seu o seu testemunho e e muitas informações importantes eu lhe agradeço Nazareno lembrando que eu acabei de receber uma ótima notícia senador Paulo Paim o nosso ex-ministro Raul Jugman né ministro da Justiça e da Segurança Pública né ele se colocou à disposição para vir na próxima audiência pública tá o conhecedor eu gosto muito dele foi meu colega no parlamento como ministro permita que eu diga isso todo mundo sabe que eu ligo contra todo tipo de preconceito primeira vez que foi adotado política de cotas dando oportunidade para negros foi ele e ele me chamou lá no dia que ele inaugurou aquele projeto dentro do ministério dele então nós vamos agora nesse momento fazer aqui as claro claro senador eu queria passar a presidência para ele ele tem sido aqui um verdadeiro apóstolo no plenário em relação a questão das armas me ajudou a indicar eu entrei com requerimento todos eles assinaram junto mas ele me ajudou a indicar inclusive os componentes da mesa e como eu tenho o vício o bom vício aqui quem entra com requerimento preside esse eu entrei mas divido com ele com enorme satisfação e aproveito para dar uma salva de palma para os dois porque um tema como esse eles estão aqui durante todo o período desse aqui me ligou estava no outro compromisso mas vou aí estou aqui firme defendendo a vida queria uma salva salva para os dois depois eu dou uma salva de palmas para a mesa não é para vocês o senhor me permite falar senhor presidente os dois né por favor presidente aqui é a única comissão tão participativa que todo mundo é presidente essa comissão muito boa a todos que eu não pude ouvir me perdoe eu estava em outras comissões estava em relatorias são nove comissões que tem que fazer uma atividade física para poder sair correndo esse corredor aqui para os senhores que não me conhecem eu sou policial militar capitão da PM passei 16 anos na PM não fui administrativo nunca fiquei sentado em cadeira em ar-condicionado sempre fui de rua lidei com cara a cara com a bandidagem por 16 anos então não venho trazer aqui nenhum discurso nenhuma fala emocional ou de eu li em algum canto eu trouxe alguma estatística eu vim trazer uma fala real uma fala real porque dentro dessa discussão Paulo Paim me perguntaram muito em campanha qual é a sua posição em relação a posse de arma e eu sempre falava tem um critério que eu respeito muito e é o critério capacidade foi até citado aqui pelo Nazareno o que é capacidade? é saber manusear uma arma? é disparar num alvo a 50 a 30 metros? é um saque rápido? é recarregar? é quando der uma nega saber manusear saber se o que é ou esse preparo então eu vou voltar a esse assunto porque eu estou aqui com o decreto 9.775 de 2019 e eu fui um dos que subiu em plenário e critiquei quando estendeu para 11 categorias o direito de porte de arma e posse e ainda dá uma incrível capacidade de um paiol você vai ter um paiol hoje porque você vai ter uma infinidade de armas dentro de casa ou portando dentro do veículo não sei como é que você vai fazer isso e ainda mais com a quantidade de munições de mil a cinco mil dependendo do calibre restrito ou não e eu li bem atento todo o decreto para poder me pronunciar porque eu preciso saber do que eu estou falando e preciso saber também e dentro dos fins de aquisição de armas de fogo os critérios certificados para você ter a arma aí tem lá apresenta declaração efetiva de necessidade que o senhor falou que é o que é necessidade é estar sendo ameaçado é uma profissão de risco é aquele senhorzinho naquele dia que diz que entrega o oficial de justiça que vai sozinho entregar o mandato lá ele disse não, eu quero uma arma para me proteger lembra que eu tive essa discussão aqui com ele sabe, quer dizer que o senhor quer uma arma para se proteger tá bom então necessidade ter no mínimo 25 anos apresentar cópia original isso aí é mínimo trivial comprovar idoneidade moral e inexistência de inquérito policial começa a ficar preocupante porque é aquisição não é permanência é aquisição é para eu ter eu não posso ter nenhum tipo de inquérito não posso ter nada e se depois que tiver eu posso fazer o que? posso fazer o que eu quiser? posso ameaçar? posso agredir? posso atirar? posso fazer tudo? começa uma falha aí apresentar documento comprobatório de ocupação lista momentânea né porque você pode ter uma ocupação lista e outra em lista ao mesmo tempo isso aí é umas coisas que eu comprovar periodicamente a capacidade técnica aí é que está meu problema capacidade técnica periódica você pode até ter capacidade técnica periódica passei 16 anos na polícia treinei muito mas o senhor sabe se eu tenho capacidade psicológica para ter? e por que que não tem capacidade psicológica periódica? não tem aí eu evoluí criei um projeto de lei aqui que apresentei dentro da capacidade psicológica toxicológico periódico toxicológico periódico porque eu não dou nem um celular para um drogado porque ele não vai saber nem manusear chapadão muito louco já pensou na festa? saindo no trânsito? a minha linguagem é essa é bem precisa para a pessoa que está assistindo na televisão saber entender torpecido ébrio sob influência de psicotrópicos diga drogas toxicológicas para também drogas lícitas remédios tarja preta só o que tem cadê? que não está aqui no quesito eu não estou achando não achei aí eu fico procurando declaração de possuir lugar seguro para armazenar que declaração é essa? é um papel para dizer que você tem um cofre? é uma foto? que declaração é essa? que você tem cofre? então é uma fragilidade para aquisição e não tem nada para perda só tem para aquisição e o estatuto de desarmamento é frouxo fraco incipiente se eu for tomar cachaça num bar com um revólver na cintura uma pistola ou uma 12 agora vou lá bebo daí o que? perco o porte? é o máximo que acontece? ah mas tem um código penal tem previsão um código penal leve pouco dentro desse mesmo contexto Paulo Paim eu fiz aquele projeto de lei logo quando eu cheguei aqui de rastrear munição se nós temos um país que mata muito por violência por homicídio e a solução é apenas 3, 4% de crimes solucionados é porque a gente não sabe de onde a bala veio tudo bala perdida aí me disseram que encarecer a munição olha só vai ficar bom mil munições vai gerar muito imposto então vamos botar um chip na munição um chip é um projétil não é no no estojo não porque isso aí eu já conheço essa porcaria eu já conheço isso aí que não funcionou de nada lotes de 10 mil que se desvia que se vende eu como policial via muito muito acontecer isso quer ver uma prática? eu dei como policial disparo tiroteio gastei 30 40 munições trouxe as cápsulas? não então quem prova que eu gastei as munições? faça um comércio com munição que é isso capitão só é policial atirador quem tiver munição eu digo isso por propriedade não é porque hoje sou senador e tenho essa proteção da fala não sempre dizia isso todo tiroteio que eu participava eu tinha a competência de ir lá catar munição por munição cápsula por cápsula para contar quantas eu gastei para comprovar para dar baixa vamos lá para capacidade agora se vai ficar caro não é problema meu é de quem vai comprar tem que dificultar mesmo quer ter arma arma tem que ser bem cara não estou tirando o direito de ter mas vamos agora o direito de você ter tem que ter capacidade então botei o toxicológico periódico já começa a filtrar porque desse rol de 11 pessoas de 11 categorias que podem ter eu volto a minha profissão tinha policial eu digo isso com toda sinceridade que não tinha condições nem de vestir a farda dependente químico dependente de álcool estressado sem apoio nenhum e com a arma na mão eu disse um dia desse entrevista que tinha muito policial que fumava maconha e cheirava cocaína aí lá no meu estado disse não pode simples faz o toxicológico que a gente sabe quem é quem agora eu fiz para estar aqui fiz e vou fazer de novo faço mil vezes porque eu quando falo não faço de falsa modéstia nem faço de falsa moralidade nem fico sendo hipócrita eu vou antes e falar eu fiz os testes estudinhos capitão e o senhor tem arma mesmo tendo porte mesmo sendo capitão mesmo sendo senador o senhor tem arma de fogo não por quê? porque eu tenho pavio curto curtíssimo ora eu na fala se o senhor começar me atrapalhar já fica agoniado vai dar vontade de levantar e quebrar uma mesa dessa aqui aí capitão então isso é um defeito do senhor capitão eu pelo menos reconheço eu pelo menos reconheço que não tenho essa capacidade e quem não tem capacidade nenhuma e fica dizendo que tem tem gente que não tem capacidade para ter um carro porque não consegue beber e ir de Uber ou ir de táxi ele tem que estar agarrado no carro dele quando eu faço essa comparação as pessoas dizem o que tem a ver carro que não foi feito para matar foi feito para transportar que não foi feito para se defender foi feito para transportar tem a ver com arma se você não tem capacidade para ter um veículo imagine para ter uma arma porque a sua eu ouvi a palavra respeito aqui alguém disse que o bandido respeita o policial porque tem arma eu acho errado ele tem medo eu vou ter medo se eu souber que tem alguém armado aqui tem um cabra armado ali nem mexo com ele eu vi Paulo Paim cabra virar brabo eu vi bandido virar brabo quando estava com ferro na mão com revólver aí a gente prendia tomava o ferro dele ele virava não senhor não faço mais nunca o empoderamento a força que uma arma dá quem souber quem quiser ter é bom ter controle é muito bom ter controle psicológico porque arma não é brinquedo não agora se alguém disse aqui que a esquerda que eu não sou esquerda nem sou direita não sou nada eu sou de me mostrar a situação e eu vou sim ou não Girão disse que é a favor de algumas coisas do presidente sou fui contra ontem tirar a COAF mesmo dizendo que não tinha tempo tem tempo suficiente sim que aqui a gente aprova as coisas em cima da hora três dias quatro dias é tempo demais dá para fazer uma constituição nova aqui nesse congresso dá não imagina provar se vai ficar ou não a COAF quando quer faz então eu fiquei aqui estou dizendo que não sou esquerda e direita nem nada porque parece que tem um ah desarma a população para a gente dar sei lá aqueles argumentos dar o golpe sei lá o que pode até ser como também a esquerda desarmou a população e sucateou a segurança pública sucateou dever de proteção é do policial porque se cada um for ter arma então acabou a função do policial nesse país acabou o policial não serve para mais nada o policial vai servir para que? se todo mundo tem arma vai se defender vai resolver seu problema eu quando era policial para eu me defender eu não tinha arma não eu tinha um colete colete era proteção arma era ataque eu respondia fogo contra fogo mas eu usava o colete porque se levasse um tiro me protegia então proteção é colete porque não vende colete não entendo já que a teoria de proteção deveria vender vender o kit completo cidadão já que você vai para a guerra bota o colete bota o capacete balístico aí também bota o óculos o protetor veicular e vai-se embora tirar gente eu não sou contra dar o direito à pessoa ao direito individual de ter qualquer coisa qualquer coisa exceto droga droga aí eu sou contra de qualquer situação mas para termo de fogo convenhamos aqui vamos concordar que tem gente que não tem capacidade nenhuma e quem vai medir essa capacidade quem mensura essa capacidade eu dei um exemplo simples sabe quantos dependentes que me são na polícia alguém sabe dizer alguém já viu por quê porque não tem o teste não tem o exame não tem esse número mas eles estão lá com 5, 5, 6 com 12 estão lá de pistola ponto 40 e no exército quantos tem e na marinha e na polícia federal se o senhor me disser assim se eu não diga isso não capitão se o senhor não sabe eu estou querendo saber eu estou querendo saber agora vamos fazer o teste todo mundo para saber se você pode ficar com arma mesmo policial se eu estou dizendo aqui que eu vejo policial que não tem condições de ter e estão lá tendo imagina o cidadão comum é muito frouxo esse decreto estatuto de armamento é fraco tem que ser mais rígido para quem quer ter arma legal porque se é cidadão de bem não tem problema nenhum fazer exame toxicológico e se submeter à lei se o senhor é cidadão de bem qual é o problema de se submeter a todos esses testes qual é bandido sim que tem que ter medo ah mas bandido não precisa submeter ele vai ter arma de forma ilícita para isso que tem que ter polícia para combater justamente eles mas se o senhor quiser ter arma ótimo vamos tornar mais rígido vamos tornar mais o funil o senhor percebeu que eu não sou contra mas também não sou a favor eu sou a favor de critérios e punições ameaçou com arma de fogo uma simples briga de trânsito mostrou a arma só perde o porte e o que acontece e quem está sendo coagido quem está sendo ameaçado sabe quantas pessoas morrem do sexo feminino porque uma briga de casal uns ciúmes e agora com arma não dá para calcular o impacto que vai ser não dá se o desarmamento não deu certo imagine agora com desarmamento a gente não dá para mencionar porque a gente chegou a gente chegou um incrível caso Girão nesse país que tudo dá errado vamos lá você falou do cigarro não foi? contrabando com Paraguai 12% do imposto entra aí abre um estudo genial para baixar o imposto do cigarro da gente para competir com contrabando é muito idiotice quem fez isso quando toda não entende nada de segurança pública combater o errado com a saúde pública não dá jeito no traficante porque a polícia é ruim não dá jeito porque muita gente está consumindo ninguém freou o consumo aí o que faz agora? libera a droga porque acaba com o traficante é outra burrice e os dependentes quem vai cuidar? aí chega ao ponto da segurança pública ser sucateada não presta para nada ninguém confia mais no policial ninguém respeita o policial o policial totalmente despreparado mal remunerado mal equipado eu digo todos policiais todos pensa que a polícia federal é essa maravilha toda? não a polícia federal é de sucateada também faz milagre é ou não é? papo dos copistas depois se eu me disse a minha ideia foi boa de rastrear o projeto porque é o que fica dentro da pessoa e sumiu a arma quem foi o criminoso não sei quem matou a moto normalmente é assim com a gente da procorrência quem matou uma moto o carro está lá com as balas no chão crivado todo de bala então é isso que está a gente chegou a um nível de país é o seguinte não resolveu nada não resolve aí dá para o cidadão se resolver agora libera a droga porque ninguém combate o traficante ninguém segura mais dá arma para todo mundo porque o crime extrapolou o nível de consciência já da do nível normal aí o ser humano passa a falsa ideia de que vai se resolver passa a falsa ideia vou só dar um dado bem específico uma coisa que eu aprendi dentro da minha formação militar proporção proporção de armas e proporção de número quem vale mais eu estou com a calibre 12 aqui tem vocês aí tudo com 22 e aí isso é o básico que a população deveria aprender você sozinho não resolve não amigo você pode ter uma ponta 50 e estar sozinho você pode botar em cima do seu carro uma bazuca que não resolve porque eu aprendi uma coisa simples na polícia número é superior do que arma quando eu ia para a operação eu ia com 30 policiais eu não ia com 2 não aí como é que o cidadão sozinho vai se defender é a falsa ilusão de dizer a ele que vai se proteger e a estatística já diz isso não sei se disseram aqui quantos por cento quando a pessoa reage pois no meu estado nenhum policial ganhou nenhum ganhou zero para a polícia de folga a estatística não foi boa para os meus policiais que morreram dentro de restaurante que morreram em bico que morreram dentro de casa não foi eles não tiveram 5% mas o policial não é preparado não tem arma de fogo e está morrendo 22 morreram no passado e de folga que se fosse serviço estava bom estava bom que eu digo porque estava em combate estava exercendo a profissão mas na folga com arma sozinho então a gente precisa esclarecer para a população para a população que realmente tem inteligência não essa que está pregando libera a droga porque a droga vai acabar com o traficante é inofensivo libera a arma porque eu vou ter segurança eu vou matar os vagabundos tudinho então eu não dei nenhuma a minha fala aqui não foi baseada em nenhum estudo não usei números não usei nada não usei estatística eu usei experiência real só para finalizar geral que eu ocupei muito tempo de vocês aqui só para finalizar eu me lembro que eu encaminhei um policial da minha primeira companhia do ano do batalhão policial Gonçalves dependente químico teve a coragem de chegar para mim e falar falou capitão não consigo não não tenho mais condições ótimo encaminho você para a junta médica sabe o que é que volta apto para o serviço apto para o serviço eu tenho isso guardado então eu lhe pergunto se está acontecendo isso com quem deveria proteger imagine com quem ainda vai adquirir se existir alguma reclamação nos critérios que eu estou colocando hoje na lei eu vou apertar mais vou apertar mais quer ter arma né cidadão de bem obedeça só isso vou apertar mais vai girar mais o parafuso para que para ter arma tem que saber usar tem que ter competência controle emocional para usar não é só treinamento de tiro não porque isso aí qualquer um aprende qualquer um aprende eu atiro perfeitamente bem agora não tenho controle emocional para ter isso obrigado obrigado muito obrigado senador estivso valentim as suas colocações sempre muito serenas com muita firmeza e verdade né isso que você colocou aí me assustou muito também quando eu vi o grupo de estudo no ministério da justiça para diminuir o grupo de estudo para diminuir o imposto do cigarro para competir com o cigarro do Paraguai que está entrando aí de outros países é algo assim realmente preocupante isso né preocupante então é assim que se combate o tráfico é assim é dessa forma que se vai encontrar uma solução então é algo que o senhor explicou aí de forma muito serena onde é que isso vai levar né que o início desse estudo aí espero que esse grupo tenha é sabedoria para chegar no 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 resultado é que não vai trazer mais problemas à segurança do Brasil porque a próxima passo é a droga por exemplo a droga da maconha é o próximo passo a lógica a lógica o que é a lógica sem estudo nenhum a lógica baixa para competir o que é que acontece o outro não vai entrar porque vai estar baixo ou o outro baixa mais ou o outro de 12 baixa para 5 até competir 0 a lógica é essa claro que qualquer estudo vai dizer baixa que vai dar certo essa é a lógica do caos a lógica do caos é vamos igualar a lógica de realmente equipar policiamento de botar policiamento na rua de fechar as fronteiras e ter mais fiscalização sabe quantos policiais rodoviários faz a fiscalização das nossas fronteiras por terra ou por mar ou por tudo isso é ínfimo o número sabe por onde entra a droga todinha desse país é lá pelo Acre só tem dois policiais agora só tem dois policiais com 38 na mão entra por lá você é da polícia federal você sabe o DNA da droga se for seguir vem tudo por lá agora quem é que está lá está lá o pobre do sargento do praça desestimulado sozinho dentro de uma cabine quente sem comida qual o estímulo que ele tem para fazer abordagem segurança pública é isso e salário baixo ainda está falando aqui o nosso Joel risco de vida e tem outro detalhe também o impacto na saúde do brasileiro num caso de uma diminuição de imposto do cigarro com esse argumento com esse argumento que depois o próximo passo é liberar a droga da maconha que não é nada inofensiva então imagine o prejuízo social que nós vamos ter porque o o tabaco aí já mostrou né o custo para o SUS o custo para o SUS é algo mas enfim vamos 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 voltar aqui para outra droga aqui que que a gente está tratando que é das armas de fogo mas eu queria dizer para vocês o seguinte que nós temos uma rodada final de cinco minutos cinco minutos eu acho suficiente para as considerações finais aqui dos palestrantes que gentilmente vieram nos fazer aqui essa explanação que eu agradeço a cada um deles vai ser a primeira das audiências públicas sobre esse assunto o senador Paulo Paim foi muito gentil em deixar eu fechar aqui esse esse painel né e nós vamos agora na mesma ordem que foi feita a mesma ordem das explanações nós vamos agora ouvir o Leonardo Santana que é assessor da rede de justiça criminal fique à vontade cinco minutos para fazer a sua explanação final e seu agradecimento obrigado na verdade eu gostaria apenas de agradecer ao senador Girão ao senador Paulo Paim que iniciou presidindo aqui a audiência pública e novamente colocar à disposição de todos a rede de justiça criminal que tem um trabalho no tema nós além de participar dos debates temos um acúmulo com notas técnicas e outros posicionamentos que podem auxiliar no processo legislativo muito obrigado Muito obrigado Leonardo Santana mais uma vez pela sua disponibilidade seja muito bem-vindo aqui à casa eu vou passar a palavra para o senhor Joel Zarpelon Mazzo que é o presidente da International Police Association Brasil Section IPA Brasil Vou tentar ser rápido em cinco minutos com o nosso posicionamento mas não posso me furtar de dar três respostas do que foi questionado aqui Primeiro senador Girão o senhor falou do Japão dos percentuais de violência de morte e falaram também de Mahatagand países que foram desarmados pelo colonialismo Japão segundo a grande guerra um país poderoso armado foi desarmado e hoje as mortes e os índices sei lá é faca e golpes de artes marciais estamos falando de Yakuza e tudo mais é um domínio é um dos maiores índices de morte através desse sistema não tem arma em virtude do desarmamento que é controlado até hoje por um grupo vencedor da segunda grande guerra Mahatagand os ingleses armaram todos os indianos e só havia uma alternativa sou um admirador dele por esse princípio que ele usou de combate com a não violência que todo mundo sabe o que aconteceu na história e hoje a índia é um país atômico pulando rápido eu quero corroborar senador com o senhor com o posicionamento que teve na minha interlocução no início a IPA vai estar ao vosso lado nisso de um projeto nosso que o que mata é a bala no jargão populístico a munição nós entendemos que o revolver a arma é um mero mecanismo pode estar pendurado na parede o problema que é o que mata é o projeto a munição a gente chama vulgarmente a bala se nós conseguimos controlar no sistema nacional falo de Brasil e até já me report falo de Brasil o sistema da munição de onde vem onde sai e usar sistemas de não recarga como eu expliquei na interlocução que há hoje metodologia inclusive criada pela própria IPA dá um disparo e o cartucho é desperdiçado não tem como fazer recarga nós estaremos com 50% no nosso cálculo a mais de não mortes por bala me permita essa expressão chula polícia senador polícia no Brasil a polícia no Brasil como no mundo com exceção de alguns países ela é incapaz de atender o anseio social da segurança que a sociedade quer é incapaz o Brasil nem lei orgânica a polícia tem muito menos políticas de segurança pública a falha é da gestão é da gestão de governo que tem que ter o interesse o policial não vai ter condições eu encimado nos meus 36 anos como policial federal 15 como agente 16 e o restante como delegado de polícia federal 15 anos só na área de interprecente no fronte como o senhor falou nós temos exatamente a consciência do que é o policial na questão da segurança pública e eu corroboro com o senhor o nosso PL 603 2019 é o que rastreia fala no microfone iremos conversar sobre isso o nosso projeto é o 603 2019 é o que rastreia o projeto é o que fica dentro da pessoa é o que mata ele vai ser rastreado como? não sei aí a tecnologia deve ter chique para isso a IPA no mundo e a IPA do Brasil trabalha nesse processo vai ter um plus máximo mais ao senhor dentro do seu projeto vamos sentar e conversar fico feliz desconheci o projeto minha ignorância é aquele tempo da burrice ah desculpe então senador eu achei que era tal porque nós acompanhamos para e passo isso senhor Joel é porque é tão novo como eu o Girão que entrou agora aí a gente trouxe ideias novas inovações de quem conhece realmente que está precisando se poucos porcentes estão sendo realmente solucionados os crimes com arma de fogo se dá pela não identificação de quem é o causador DNA de arma arma como o senhor mesmo disse tem parede tem todo canto o que mata é o projeto obrigado é uma arma eu mesmo em casa pego um cano com um disparador coloco a munição acerto qualquer um e mato o senhor conhece que um policial tem esses conhecimentos estão falando de arma tanto é senador que eu acho que o estatuto não é para ser estatuto de desarmamento desarmamento é como se fosse assim deixar uma visão psicossociológica de fraqueza do sistema tem que ser o estatuto do armamento populacional brasileiro aí se cria todos os sistemas dentro dessa legislação dos armamentos na questão populacional brasileira isso pode isso não pode isso deve tem que ser assim agora desarmamento é algo que é a mesma coisa a palavra não ela me convide eu digo não isso tem uma força psicológica muito de contrariedade e cria oposição de imediato é esse o grande problema hoje nessa questão do estatuto mas deixa eu só concluir seria interessante sim que tivesse uma visão já da sucateada polícia brasileira que não tem condições de nada contesto muitos dados estatísticos do colega aqui do instituto da paz de São Paulo conheço totalmente problemática da violência em São Paulo e sei como é que se faz estatística aqui mesmo eu posso fazer uma estatística que tem um índice satisfatório para essa belíssima comissão em 5 minutos sabendo direcionar o processo estatístico então temos esse ponto mito mito eu adorei essa palavra que o senhor colocou senador o mito no sistema de segurança pública é um é um não tem outros mitos essa é a história do mito que eu vou chegar a encontrar num cofre cofre a gente põe as nossas joias justamente para ser furtada o sistema de uma arma dentro de casa pode ser em cima do armário dentro do que que ela tem o equipamento que bloqueia o uso dela existe N equipamento isso aí a gente vê em qualquer outro país armamentista que existe esse equipamento eu mesmo tenho uma arma está lá em cima meus filhos conhecem ninguém pega quando pega não tem como funcionar o equipamento deles então essas são peculiaridades pontualidades que não vem ao caso nós vamos ao mito o mito senador só existe um no contexto sociológico da violência no Brasil a polícia mata o bandido e o bandido para se defender que é um absurdo que não existe legítima defesa do ilícito mata a polícia então o bandido que encontrar o policial pode estar armado desarmado pega em flagrante será em princípio morto então só resta uma saída para o policial reagir e tentar ao menos dar uma dentada na orelha do bandido deixar a marca dos dentes para depois a perícia e a fafiloscopia tentar localizar o assassino do policial e isso acontece numeramente esse é o mito o mito é bandido mata a polícia e a polícia mata o bandido agora senador para impasme eu vou dar uma estatística americana como eu entregarei todas as estatísticas para a Isabel sobre a questão do estupro que eu até quero me desculpar que eu não pedi autorização para usá-la como exemplo e ela abordou o estupro num conceito familiar que falou não, não eu estou falando do conceito de violência eu um bandido vejo ela na rua gostosinha vou pegar ela mas isso é outra abordagem vou dar as estatísticas 74% bom então voltando ao mito polícia mata bandido agora há uma estatística inclusive eu tenho do departamento de justiça americano porque no Brasil esses dados estatísticos a gente deixa muito suspeito e nós daí trabalhamos com estatística vinda do seio policial então não há ideologia na estatística não se é o interesse policial nesse contexto de segurança pública de que os embates no cotidiano da cidade entre população armada e os bandidos as mortes que ocorrem e danos que ocorrem gira em torno de 50 a 55% com a população os embates com a polícia em morte vai para 70 a 75% então no seio social é muito mais danoso um embate policial no meio social porque ele vai para definir do que com a população que tem todos seus receios e seus conceitos senhor joel só para obedecer horário para concluir eu dei um tempo maior para o senhor para o senhor concluir já que o senhor na mesa é o único que está defendendo então se o senhor que tiver mais dois minutos dá para encerrar então eu só quero deixar aqui uma analogia conceitual de pensamento para os senhores parlamentares e para os senhores gestores de políticas nacionais certo uma sociedade analogamente falando existe três vou usar animais existe três animais são as ovelhas que é a população o estado precisa do aparato que faz o direito positivo funcionar por isso ele tem o cão pastor e o restante são os lobos e os lobos estão sempre tentando atacar as ovelhas e só resta para as ovelhas um aparato estatal não estou falando social estou falando estatal é o cão pastor esse cão pastor é igual a quem o sistema policial o sistema de segurança pública se as ovelhas souberem se defender elas poderão no grupo como o colega senador curiúno da polícia falou o grupo majoritário cerca a gente teve hoje sistema de linchamento por isso e consegue dominar o lobo agora vai uma alcateia será muito difícil precisa dos cães pastores e o cães pastores sozinho ele consegue enfrentar o lobo porque é a obrigação dele qual é o grande problema psicológico senador Paim é que o lobo ele é muito parecido o cão pastor é muito parecido com o lobo ele tem dentes tem uma afeição semelhada e assim ele não é tão bem visto pela sociedade sempre ele é contestado se o senhor num dia de escuro prolixo na palavra senador mas só para fechar tiver saindo do colégio sozinho as luzes deu um blackout e o senhor vai para uma parada de ônibus e lá tem um policial o que que os senhores fazem os senhores vão ficar bem encostadinhos do policial porque o senhor ele vê que ele tem os instrumentos para ele defender socialmente agora durante o dia está lá o policial e os senhores chegam na parada onde é que o senhor se posiciona distante do policial os senhores veem ele como um antagonismo é difícil as polícias do mundo que a sociedade do país como eu consigo ver no Canadá na Suíça e tudo mais que chego peço informação policial tiro foto que os policiais solicito porque há essa credibilidade na realidade é isso que está faltando no Brasil e isso depende não do policial o policial faz o papel estou aqui com o senador oriundo que sabe dizer o que eu estou falando nós queremos a solução sem apolíticos e etc o problema agora depende dos senhores darem essas condições isso é o posicionamento da IPA e um posicionamento pessoal como eu citei no final agradeço e desculpe qualquer arrobo de comoção muito obrigado muito bom quem tem que agradecer somos nós Joel pela sua serena colocação desde o início nesses assuntos senador Paulo Paim de arma de fogo geralmente os ânimos se exaltam entre os palestrantes e eu quero parabenizar a todos aqui a todos por manterem a paz por manterem os argumentos sempre com base na razão e muito obrigado mesmo pela sua participação fico muito grato e o doutor Joel Zaperlon mas o presidente da International Police Association Brasil Section IPA Brasil muito obrigado e agora nós vamos ouvir as considerações finais por cinco minutos Isabel Figueiredo que é representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Obrigada senadora eu queria mais uma vez agradecer o convite exaltar a iniciativa desse tipo de debate eu queria também retomar um pouco a fala do capitão Stevenson acerca da questão dos profissionais de segurança eu acho que hoje a gente inclusive tem uma situação na ponta capitão bastante confusa de uma legislação nova que também não deixa muito claro o que alterou o que não alterou quais os calibres que estão permitidos ou não e eu imagino a dificuldade que isso deve estar gerando lá na ponta além de questões de consequências outras eu vi essa semana uma matéria dizendo que acho que era uma estimativa do estado do Pará cerca de mais de duas mil pessoas que devem sair das cadeias exatamente por essa questão da alteração de calibre quer dizer a gente além de tudo está numa um certo limbo numa confusão exatamente por ter sido feito por um decreto que não é um instrumento adequado e aí nesse sentido eu acho que a fala do Felipe senadores ela é muito fundamental quer dizer há uma expectativa de que o Congresso Nacional retome o seu papel constitucional e de fato cesse os efeitos desse decreto eu acho que isso é uma questão primeiro pedagógica inclusive para que isso não volte a acontecer e segundo eu acho que não dá para a gente de alguma forma seguir a gente está falando aqui no decreto esse segundo tem o que duas semanas uma semana mas o primeiro já vai fazer um mês daqui a pouco o mais terrível deles então a gente está perdendo um tempo e aí senador Paim eu estava me lembrando aqui de uma outra audiência pública que eu tive o segundo uma outra audiência pública que eu tive aqui presidida pelo senhor sobre direitos dos profissionais de segurança pública e naquela ocasião por um contexto muito particular o senhor me lembrou a música do Almir Sater e me disse que às vezes anda devagar porque já teve pressa nesse caso a gente tem pressa a segurança pública tem pressa as mulheres que estão sendo assassinadas tem pressa os jovens do país que estão sendo assassinados tem pressa não dá pra ser devagar temos todos muita pressa os negros enfim todos acho que era só isso obrigada muitíssimo obrigado Isabel Figueiredo muito tranquila firme conhecedora do assunto né viajou aí pelo país pelas estatísticas elencando aí todos os os dados muito obrigado ela que é representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para fazer as considerações finais eu passo a palavra agora ao penúltimo palestrante aqui que é o Felipe Angeli que é gerente do Instituto Sou da Paz por favor Felipe Obrigado senador Girão queria agradecer de novo a oportunidade de a gente debater esse tema tão importante corroborar a fala da minha colega Isabel em relação à pressa neste momento as consequências desse decreto o decreto não tem tempo de entrada em vigor ele vale imediatamente neste momento há criminosos que estão sendo soltos dos presídios porque há uma revisão ainda não compreendida dos calibres permitidos neste momento há delegados de polícia que numa apreensão de arma não sabe se enquadra o criminoso como arma de calibre permitido ou de arma de calibre restrito neste momento as polícias não sabem trabalhar por causa desse decreto desastrado que foi editado pela terceira vez na presidência da república queria enfim agradecer as palavras do capitão Stevenson parabenizá-lo não conhecia pessoalmente conhecia já de ter visto enfim aqui no trabalho no senado é muito importante esse trabalho de um policial de alguém que represente essa categoria que já estou na ponta e da imensa sabedoria que demonstra ao se conhecer bem e saber da sua condição que todos nós temos ou seja acho que a fala do senador Girão é muito relevante mas eu só discordo da sua avó senador porque eu tenho certeza que não são só cinco minutos acho que talvez apenas aqueles mais sábios mas sem dúvida são muitos momentos de burrice ao longo do dia olha que tem gente que faz umas coisas na igreja que também que a gente as vezes a gente vê uma cena ou outra por aí e assim infelizmente a gente fez brincadeira mas agora falando muito sério a gente teve um caso recentemente de um cidadão que entrou na igreja com arma de fogo e fuzilou três, quatro inclusive o pastor por alguma questão de ordem passional não me lembro bem recentemente ou seja todos os momentos a gente tem esse tipo de episódio e aí queria falar sobre mas parabenizar o capitão Stevenson dizer que a gente está à disposição nesse sentido de colaborar para a melhoria da política de segurança pública a questão de rastreamento de munições é absolutamente fundamental a fala que ele faz com conhecimento de causa da capacidade de desvio que existe por pessoas não especificamente policiais pessoas que tem acesso a munição esse decreto permite a recarga de munição por clubes de tiro o que vira assim o que já é descontrole é o descontrole ao cubo a milionésima potência a gente teve eu sempre digo assim com todo espero que compreendam o que eu digo o cidadão de bem esse ser do folclore nacional porque todo mundo é cidadão de bem até que deixa de ser todo mundo quando nasceu nasceu cidadão de bem ninguém nasce mal só que em um belo momento deixa de ser pode ser com 5 anos de idade 10 anos de idade 20 anos de idade 50 anos de idade um momento o cidadão de bem deixa de ser e essa passagem do cidadão de bem para o cidadão de não bem a gente nunca sabe quando se dá é por isso que a legislação ela tem que ser racional e não meramente supor que o mundo é dividido entre ovelhas e cordeiros entre cidadãos de bem e cidadãos de mal o mundo é muito mais complexo do que isso a gente teve recentemente o coronel da diretoria de fiscalização e produtos controlados do exército brasileiro a quem cabe controlar os clubes de tiro vendendo arma ilegal para um clube de tiro arma desviada prendida vendendo arma ilegal para um clube de tiro no espírito santo cabe dizer que todo clube de tiro é corrupto ou que tem criminosos que envolve obviamente que não mas que como em qualquer categoria profissional vamos ter aqueles que vão desviar e aquele que é um cidadão de bem hoje pode não ser no futuro a questão do rastreamento de armas e munições é absolutamente fundamental a gente brinca e não é uma questão muito para brincar que é mais fácil rastrear uma caixa de leite no Brasil porque tem número de série do que uma munição que mata pessoas porque a legislação brasileira ela determina que somente munições vendidas para pessoas jurídicas ou seja empresas de vigilantes polícia marinha exército aeronáutica que tem que ser que tem que ser marcada a cada lote de 10 mil unidades a gente sabe que o exército enfim as pessoas jurídicas da área de segurança não cumprem isso o exército compra munições de um lote de um milhão de dois milhões e fora ou para a população normal que não tem a menor marcação na sua arma de uso há uma com o nível de letalidade policial e de vitimização policial que a gente tem nesse país há um dispositivo nesse decreto absolutamente alucinado me permite a palavra que é dizer que o policial pode ter munição particular para utilizar na sua arma de serviço ou seja aí que realmente a gente não vai conseguir saber mesmo que da onde que está vindo isso e com todo o perdão mais uma vez isso interessa especificamente a um grupo do crime nacional que são as milícias isso cai como uma luva na atuação desse grupo que empregui no Rio de Janeiro isso é um problema muito grande se a gente não tiver que a polícia que as forças de segurança constitucionalmente responsáveis por oferecer a segurança possam usar munição irrastreável isso realmente não consigo compreender que benefício e a quem atende uma edição de uma medida como essa para completar eu acho que assim nesse debate muito se traz esses símbolos da questão do que mata é o homem o que mata é a arma o que mata é a munição a comparação entre os países recentemente a gente teve um caso no Japão de um ataque em outros países todo país tem maldade todo país tem crime por mais que um tenha mais ou menos a gente teve essa semana um ataque no Japão como não há armas de fogo no Japão naquelas ilhas o ataque foi feito a faca teve uma pessoa que morreu outras três ficaram feridas a gente volta para os Estados Unidos que é o paraíso das armas de fogo em Las Vegas você se lembra daquele atentado que foi feito por um cidadão de um alto de um hotel com fuzil em umas pessoas que assistiam a um show a um show de rock de música lá em Las Vegas esse cidadão conseguiu fazer uma fuzilada justamente porque ele estava no alto de um hotel com uma série de armas de guerra e ficava atirando ali a seu bel prazer muito se diz a única pessoa que pode parar um cidadão ruim com arma de fogo e um cidadão de bem com arma de fogo lá em Las Vegas estava cheio de gente armada porque é Estados Unidos em Las Vegas aquela cultura absolutamente pró-arma de fogo que não puderam fazer nada porque as armas as balas vinham de cima de um fuzil com repetição sendo atiradas naquelas pessoas ou seja e aí a diferença é muito simples dá pra matar com faca? dá dá pra matar com as mãos? dá dá pra matar com fuzil? dá quem matar uma pessoa com a mão com uma faca e com fuzil a diferença é imensa é a munição que mata só que se eu pegar uma bala de fuzil aqui e jogar o senador do Paim possivelmente ele não vai fazer nenhum risco à sua integridade física no estilingue também não agora justo pra terminar no decreto que hoje não se sabe qual arma de uso restrito qual arma de uso permitido a força a restrição do calibre ela é medida em força cinética por joules o que indica justamente a potência de destruição de uma arma de fogo é essa a diferença muito bem Felipe muito bem Felipe Angelis gerente do Instituto Sou da Paz o Felipe veio de São Paulo senador Paulo Paim pra participar dessa audiência tamanha importância que o Instituto Sou da Paz dá a esse tema Instituto Sou da Paz que desenvolve muitas estatísticas eles fazem um trabalho muito apurado com relação a esse assunto São Paulo é exemplo e a sede dele está lá a segurança pública de São Paulo e nós vamos agora muito obrigado Felipe pela participação vamos agora passar a palavra para os seus cinco minutos finais aí para fazer as suas considerações para o Nazareno Feitosa daqui a pouco eu vou ler são comentários não são perguntas das pessoas que estão nos acompanhando pela TV Senado que mandaram perguntas sabendo também que ia ocorrer essa audiência pública por iniciativa mais uma vez agradecer do senador Paulo Paim que é o presidente da CDH com apoio muito forte de vossa excelência vamos juntos senador Stivis e outros senadores também vamos passar a palavra agora para o Nazareno Feitosa por favor Nazareno que é do movimento Vida em Paz é o movimento nacional também não é isso? isso senador Girão senador Paim também o senador Stevenson todos os demais que permitiram a realização dessa audiência quero agradecer dizer que é muito importante que a sociedade através de pessoas que trazem pesquisas que não só senso comum de pessoas que conhecem que trabalham com a realidade como foi o caso do senador Stevenson trazendo o seu relato e a gente verificar a importância de que não se pode manter esse decreto como está absolutamente ilegal extrapolando completamente a lei não há nenhum problema que o excelentíssimo senhor presidente encaminhe um projeto de lei da iniciativa do executivo para cá ou para a câmara enfim para que seja analisado e que os representantes do povo decidam os representantes do povo decidam não é tarefa da presidência legislar é executar as leis é fazer a máquina funcionar aqui é a casa de discussão das leis então quero também parabenizar senhor Girão porque vossa excelência eu não sei não conheço mais detalhes da vida pessoal do topaim mas o senhor como o senador Stevenson não se limitaram somente a questionar a trazer mas a colaborar em defesa da paz investindo no que realmente funciona e aí o senador Eduardo Girão desde há muitos anos nem imaginava que ia estar aqui um dia não é Girão já fundou uma escola no modelo Satya Sai Educare lá no município de Eusébio lá colado com Fortaleza mantida pela instituição pelas empresas que ele dirige e que implanta a educação pela não violência educação não violenta então as crianças aprendem tudo o que aprendem na escola tradicional mas tudo semeando a paz aprendendo a compaixão a retidão a justeza a caridade então parabéns ao senhor o senador Stevenson também adotou uma comunidade carente na na hora de na sua área de atuação para ajudar e recuperar aquela região muito bem sucedida acho que foi um dos grandes motivos de se tornar ainda mais conhecido pela população e dizer da preocupação dele justa porque senador Girão esse decreto eu estava conversando aqui com o doutor Leonardo que aliás fez um estudo bem brilhante como os demais ele esse decreto amplia a compra da munição para até 5 mil unidades como é que a gente vai ter um controle dessas unidades como é que a gente vai ter essa marcação e agora compete ao comprador informar depois de 7 dias essas munições e não antes ao estabelecimento de venda então realmente nos parece desastroso esse decreto não é a solução não é o caminho e completamente inconstitucional mais um detalhe então como é que a gente vai fazer o rastreamento dessas unidades com essa quantidade com a mesma estrutura que nós temos hoje para funcionar a polícia tem que ter efetivo tem que ter fiscalização não há a estrutura do Brasil pelo contrário nós estamos tendo corte de verbas regulares em todas as áreas como é que a gente vai fiscalizar esse controle quem é que é caçador a pessoa pode não eu sou caçador eu filia-se lá um clube e aí declara-se e vai adquirir as armas como caçador enfim a arma como dito e até eu gostei do exemplo o doutor Filipe foi muito feliz também de falar sobre a questão da arma se a gente quer investir em defesa vamos porque não tem venda de colete a prova de balas porque que não tem uma capacitação da população para fazer defesa pessoal para fazer alguma arte marcial defensiva para facilitar que as pessoas tenham mais segurança em suas casas mas sobretudo investir na educação das crianças dos jovens evitar o problema da proliferação das drogas que tem sido o grande mal o grande financiador das armas e a população precisa se conscientizar senador do nosso papel vocês sabem porque que existe crime? porque tem quem compre o produto do crime porque que a pessoa é porque que existe roubo de celular porque tem lá as feiras e as pessoas compram celulares roubados mais barato para pagar mais barato a pessoa acaba mantendo ou seja o crime só funciona porque existe a receptação da mercadoria roubada a população precisa mudar nós precisamos parar de ter de querer levar vantagem e dizer não eu quero vou pagar meus impostos vou comprar nos locais indicados não vou estar alimentando o crime como não vou estar comprando armas ilegalmente quantos cidadãos de bem vão lá não eu preciso de uma arma e vai comprar uma arma no câmbio negro e aí ele alimenta esse mercado porque tudo a arma foi roubada matou-se alguém para se conseguir aquela arma teve o envolvimento de uma série de pessoas então só existe isso tudo porque nós alimentamos nós precisamos mudar a nossa própria condução e investir no que realmente soluciona o problema que é a cultura da paz de valores humanos e de educação e capacitação das pessoas muito obrigado Nazareno senador Feitosa por favor senador Paulo Paim é só um agradecimento que eu quero fazer aqui no encerramento e como disse senador Nazareno claro que ele não me conhece porque eu não sou da região dele mas eu diria que eu sou um homem do mundo eu acho que direitos humanos não tem fronteira e não tem limite a defesa da vida não tem limite da onde eu venho eu venho dos setores mais vulneráveis e no meio dos setores mais vulneráveis tem muita gente de bem e não tem dinheiro para comprar arma e não compra arma e não tem arma e são milhões e milhões e milhões nesse país tem muita gente de bem que ganha um salário mínimo eu quando cheguei aqui há 40 anos quase atrás 33 vai fazer 40 com esse mandato eu era considerado o senador de uma tecla só porque eu sabia o que que ia ganhar um salário mínimo lá embaixo onde eu vivia com as pessoas de bem e claro que aprovamos políticas para o salário mínimo valia 60 dólares o último estava em 300 dólares mas esse não é o tema aqui o meu compromisso de fato é o mesmo do senador Chirão quero dar esse depoimento e uma homenagem a ele é pela paz combater a política de ódio que está instalada nesse país quem pensa diferente que nem por exemplo o doutor Joel aqui ele pensa diferente e daí tem o maior carinho por ele agora eu vou dizer também que vou odiar ele porque ele pensa diferente daquilo que eu penso em relação a esse tema ele fez uma defesa aqui qualificada dentro dos argumentos que ele tem mas claro que eu tenho uma posição divergente falei que não abri a sessão eu presidi a sessão mas abri e coloquei meu ponto de vista mas enfim Felipe você deu uma aula meus cumprimentos parabéns parabéns mesmo foi muito bom te ouvir eu como eu cheguei aqui nove horas senador Gerardo também ficamos até o final eu não me arrependo uma vírgula teve comissões outras que eu não participei eu pedi que os projetos que eu estava relatando avisei o senador pedi para transferir para a semana que vem autor o projeto eram três ou quatro Isabel você me emocionou confesso que você me emocionou naquela hora que entrou na questão não sei se o Joel foi infeliz que ele quis dar um exemplo mas você eu estava ali eu quase que pedi um lencinho aqui ele sabe que eu quase que pedi um lencinho você brilhante Joel tem que ter o contraponto não tem razão dessa comissão o senador Gerardo sabe que o mais peço é para o governo olha eu sou a oposição que qualquer tema eu quase que imploro mande alguém para fazer o contraponto seja a previdência seja a trabalhista seja o que for seja a educação seja a saúde e o Joel fez esse papel aqui na convicção dele isso é bom isso é a democracia se nós não tivéssemos uma democracia eu digo sempre uma frase quase que eu carimbo ela carimbo mesmo com a democracia tudo sem a democracia nada é isso que nos permite Leonardo abriu aqui o debate alencou detalhe por detalhe do decreto outros complementares claro mas eu fiquei muito feliz foi para mim uma uma sessão que eu saio calma lavada que eu vi os argumentos sólidos e baseado nisso Nazareno que que você também foi impecável 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 é que eu acho que nós deveríamos propor já tem três propostas para derrotar o decreto esse do presidente porque eu também acho a visão que o senhor se colocar quer mudar manda um projeto de lei para cá vamos debater vamos discutir vamos fazer audiência pública vamos fazer uma comissão geral como se faz no plenário do senado não há problema nenhum todos serão convidados cinco a favor cinco contra enfim esse é o objetivo e só dizer aqui no encerramento senador Eduardo Girão eu sou obrigado a dizer e mostrando que isso não é partidário não é ideológico não é nada quando você fez aquela defesa aqui e você até levantou no meio da sua fala quase que eu bati palma a gente só bate palma no encerramento fez uma defesa apaixonada emocionado chegou um momento que ele levantou e começou a falar de pé eu quase que aplaudi naquele momento me segurei para não aplaudir só aplaudi no final mas enfim é muito bom viu a gente fala muito se fala muito que os novos que chegam eu me dou muito bem com os ditos novos que chegaram por exemplo os dois que estão aqui o estive o senador Girão não tem uma matéria aqui que a gente não debata junto não caminha junto e não defende junto então essa questão de se pagando as pessoas que quem chegou antes quem chegou depois eu vou completar 40 anos e fico muito feliz de estar aqui com vocês vocês hoje me deram uma aula eu saio calma mais elevada e o meu ego mais satisfeito mostra que nós estamos no caminho certo muito obrigado muito bem agora vamos bater palmas agora para esse grande senador que nós temos aqui que sempre propicia essas oportunidades de crescimento porque é um crescimento todos nós aprendemos todos nós aprendemos hoje uns com os outros eu quero saudar também a coragem do do nosso palestrante senador Paulo Paim o Nazareno que colocou um assunto pessoal que está afligindo muitas pessoas que não encontram um caminho em crise de depressão em crise econômica que a gente vive com 13 milhões de desempregados ele falou na sua adolescência que chegou a pensar em suicídio várias vezes e é uma responsabilidade nossa que estamos aqui no Senado tocar nesse assunto não é o nós vamos fazer audiência pública sobre isso não é esse tema mas a gente já que ele tocou no assunto aproveitar para as pessoas que estão nos ouvindo nunca o suicídio deve ser solução muito pelo contrário ele vai causar sofrimento a quem você ama e pessoalmente eu tenho uma convicção li um livro chamado Memórias de um Suicida um livro de Ivone Amaral Pereira marcante na minha vida eu recomendo as pessoas que se deixam passar isso pela cabeça leia esse livro porque é um dos maiores atentados né assim contra é um grande atentado contra a vida que Deus nos deu e isso a gente é um grande equívoco é um grande sofrimento para quem fica e para quem vai também porque está pensando que está resolvendo o seu problema mas a vida no meu ponto de vista respeitando quem pensa diferente a vida continua depois da morte o tormento de quem tira a sua própria vida é muito maior então parabéns pela sua coragem de colocar esse assunto depressão é um assunto que a gente tocou em vários momentos problema de psicotécnico né de exames psicológicos olha você hoje está bom você hoje pode estar bom para utilizar uma arma amanhã depois da manhã é muita instabilidade que a gente vive briga é separação né então separação isso aflige a pessoa a pessoa fica perde o emprego perde o emprego a morte de um filho então isso te tira daquela lógica e você pode mudar entendeu assim você pode mudar então essa questão de arma de fogo eu não sinceramente eu não eu não consigo ver bom senso nisso eu digo a população enquanto a gente não derrota esse decreto legislativo aqui Isabel pode ficar tranquila tem um grupo de senadores que é a maioria inclusive era para ter sido o senador Paulo Paim hoje era para estar na pauta da CCJ é bom a gente entender o que foi que houve que estava na semana passada esse decreto legislativo e eu digo a população que não se arme não se arme porque você pode causar um prejuízo muito maior a você e a sua família tendo essa arma de fogo então não se arme nós vamos derrotar esse decreto legislativo aqui para que seja repensado eu queria encerrar pedir aos palestrantes que me dessem a sua oportunidade para o Joel fazer esse encerramento ele queria fazer uma colocação de dois de dois minutos sobre a questão do rastreamento basicamente e eu quero pedir porque ele está defendendo aqui na mesa e está em minoria e eu queria que ele fizesse essa defesa dessa coisa mas antes eu queria ler rapidamente os comentários das participações dos brasileiros que estão nos acompanhando e que mandaram perguntas antes do encerramento a Ana Cristina de São Paulo diz o seguinte ter ou não ter uma arma deve ser escolha do cidadão é a opinião da Ana Cristina o Danilo Mendes do Distrito Federal diz o seguinte quem deve proteger o povo é a polícia ninguém precisa andar armado o Pedro Filho do Distrito Federal diz que é a favor do decreto o acesso às armas deve ser visto acima de tudo como uma liberdade individual defesa pessoal da propriedade e lazer o Giovanni Ramos do Rio de Janeiro diz que o cidadão de bem deve ter um mínimo de condições de se defender os bandidos já estão armados a aprovação é uma necessidade na opinião do Giovanni o Daniel Marobin do Rio Grande do Sul terra do senador Paulo Paim ele coloca que não há democracia onde não existe liberdade individual quero o pleno exercício do direito de me armar me defender opinião do Daniel Giovanni Labella de São Paulo a escolha de se ter ou não ter uma arma é uma escolha do cidadão logo o porte deve ser liberado para que o cidadão tome essa decisão Giovanni o João Lucas de São Paulo diz arma mata livros educam não há violência sou contra opinião do João Lucas Luiz Gabriel do Amazonas olha como a TV Senado entra em todos os os estados brasileiros o estado não está presente em todos os lugares o tempo todo logo é um direito meu de defender minha vida e de meus familiares Luiz Gabriel Arivando Pereira da Bahia sou contra precisamos que haja mais investimentos em saúde e em educação é o que o povo brasileiro mais carece opinião do Arivando Carina Souza da minha terra do Ceará os cidadãos tem o direito a autodefesa e deve ser uma escolha de cada um que seja capacitado a optar a ter ou não a Carina a opinião dela o Eduardo Pacheco do Distrito Federal armar a população é atestado de incompetência do estado na garantia da segurança pública não cabe a nós esse papel o Eduardo colocando que não cabe a população esse papel de se armar para se defender Dilson Vicente do Espírito Santo bandidos não tem a mínima possibilidade de comprar armas legalmente eles pensarão se realmente vale a pena arriscar entrar em uma residência opinião do Dilson Jonas Márcio de Minas Gerais não é armando a população não é armamento da população mas sim garantia do direito a autodefesa que deve sim ser escolha do cidadão se tem as condições exigidas Jonas opinião dele a Maria Zelena do Rio de Janeiro rapaz os estados aqui se fazendo presente todos praticamente todos Maria Zelena do Rio de Janeiro sou contra pois uma arma usada por uma pessoa despreparada é perigosa imagine dezenas de milhões de pessoas armadas é a reflexão da Marilza Helena que bonito que é isso mesmo democracia é isso leu tudo temos que ler obrigação obrigação nossa e aprendi com vossa excelência aqui que sempre faz isso nas audiências públicas para encerrar passando a palavra para o Joel que vai rapidamente fazer essa consideração sobre a questão da 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 munição agradecendo a Isabel que está tendo que sair agora muito obrigado um prazer ele conhecer depois queremos conversar mais sobre ideias nós temos presente se não levar a mala eu tenho que sair também tranquilo tranquilo o Joel vai fazer uma colocação e terminar mas antes senador Paulo Paim a cultura da violência é uma cultura que impera ainda não é você vê pelas cantigas de Niná atirei o pau no gato mas o gato atirei aquela coisa você vai matar dois coelhos com a cajadada só não tem aquilo já ouviu falar nisso mas você pode alimentar dois coelhos com a cenourada só eu acho que tem que ter nós precisamos ter uma reversão nessa cultura nossa que é uma cultura do tiro nos filmes que é uma cultura da violência nas músicas e isso aí a gente precisa trabalhar a cultura da paz como bem disse o Nazareno para encerrar aí eu vou para o campo do futebol futebol também tem o atacante o artilheiro o artilheiro é o que faz gol então é uma coisa que está um pouco equivocada mas Joel para encerrar a sessão por favor faça sua colocação sobre a munição desculpe muito a impertinência da palavra mas é que são momentos principalmente uma audiência pública que não pode se perder viu Felipe você indagou como o senador também indagou sobre a questão do controle da munição senhores a controle da munição a público é simples o que que ocorre hoje a dificuldade do controle da munição obrigado o que que ocorre ocorre simplesmente o seguinte se você comprar um cartucho a munição completa que vem encartelada bonitinha é um valor aí eu chego para uma indústria de munição e pergunto nossa vai ser um cartucho regularizado um cartucho descartável você vai vender muito mais porque ele vai disparar um cartucho aí eu vou ter que comprar outro cartucho porque eu não tenho mais como fazer a recarga qual é a resposta Felipe a resposta não é que eu ganho muito mais desculpa a expressão errada no paralelo porque eu te vendo cinco mil por exemplo para o próprio treinamento policial eu te vendo dez mil munições certo mas também eu te vendo a parte eu te vendo vinte mil capacetes que é a bala a balinha aquela que entra que mata a pólvora a espuleta então é um mercado que não tem um interesse de um controle da munição em si senadoria isso é um conhecimento para o senhor posso lhe materializar oficialmente que foi o que não deixou os nossos projetos no passado esse projeto que mata a bala no passado seguir a frente desculpe muito obrigado mais uma vez muito obrigado Joel muito obrigado todos os palestrantes declaro encerrado essa sessão aqui na CDH o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor E aí 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 E aí